podcast papagaio falante oferecimento é especial, é puro malte é império se beber não dirijo supermarket oferecimento supermarket mais de 120 lojas, é preço, é perto, é supermarket Badpix, só a original Badpix.io e mais cabelo líder em transplantes e tratamentos capilares no Brasil está entrando no ar o papagaio afalante boa noite como vai Sérgio Malandro? é, né cedo, né Sérgio? pra você, né Sérgio? a culpa é minha agora quem chegou atrasado? vocês ficaram com medo ali hoje você ajudou quem? ficaram com medo do entrecorte, ficaram com medo do supermarket pois é, hoje você ajudou quem na rua? quero nem saber porque eu quero falar com você que tá aí nunca vi é com você que eu quero falar muito obrigado pelas suas inscrições muito obrigado pelo seu carinho mais de 183 milhões de pessoas já visualizaram o nosso canal é verdade estamos muito felizes muitas vezes você tem que nos ajudar sempre inscreva-se inscreva-se no canal por favor você assiste, você fica de bobeira se assistindo mas você esquece não toca o sino porque é importante esse negócio porque o nosso patrão porque aí você é notificado né cara e é o seguinte tem dois canais o de cortes e aqui o de entrevistas então se inscreva nos dois aí porque ô Rabino hoje é terça-feira hoje é terça-feira são 9 horas e 5 minutos 21 horas e 5 minutos eu tô fazendo show pra tudo que é lado graças a Deus graças a Deus esse final de semana eu vou estar no Teatro Bangu você é meu convidado opa no outro final de semana eu vou estar sexta-feira no Teatro Nove Iguaçu já estive lá já estive no de Bangu também já fiz peça lá aí no sábado e domingo eu vou estar no no nosso shopping no Teatro Miguel Falabella Falabella ótimo e dia 1º de julho eu quero convidar você que é de Curitiba estaria no Teatro Positivo aquele teatro enorme quase 3 mil pessoas naquele teatro precisamos lotar porque eu já estive lá duas vezes foi lotado eu quero ver dessa vez no Curitiba é então e eu continuo com Mamma Mia que tá aqui no Teatro Multiplano Vila de Mall de quinta a domingo até 16 de julho e depois de 21 a 28 de julho estaremos em São Paulo no Vibra São Paulo ex-Cred Carrol é o Vibra até o Roberto Carlos vai tocar lá no Vibra é uma casa de 4 mil lugares cara é enorme o negócio é bom o negócio é bacana hoje eu tô me em casa ele é bispo essa convidada essa aí é uma amiga querida ela é bonita ela é engraçada ela é um barato essa aí é uma das meninas mais bacanas que eu conheci aqui no meio artístico fez muito sucesso no Zorra Total muito sucesso Zorra Total acabou acompanhei tudo ali de pertinho eu gostava daquele personagem que ela fazia lá era engraçada tá pagando é tá pagando é anuncia ela anuncia ela anuncia ela anuncia daquele teu jeito vai de vai de vai de Cazuza vai de Cazuza boa alô Cazuza alô ela é atriz e comediante uma das melhores do Brasil e eu adoro é vamos conversar com a nossa eterna Lady Kate Cazuza Canoro tu foi rimar Canoro com Adoro com Adoro não é bom Adoro e Canoro podia ser Catuxa Canoro com Adoro Caldo que Noro que cuidaram que eu te levo pro fórum te levo pro fórum te levo pro fórum ô Catuxa que beleza que delícia tá aqui gente como é que fala teu nome Catuxa o pessoal te confunde com a Catuxa da Xuxa às vezes as vezes me chamam de Catuxa aí como é que você se sente sendo uma Paquita Catuxa não porque eu na verdade eu demorei pra aprender meu nome né Sérgio é um nome esquecido eu ia falar escroto mas escroto é pesado né estranho mas pode falar o que você quiser pode ser chique gente Cazuza e Canoro só tem eu só tem você Cazuza e Canoro Cazuza e Carolina e Canoro no mundo inteiro só tem eu Carolina ainda tem o Carolina é bonito cara Cazuza e Carolina e Canoro falou que Cazuza é diminutivo de Caterine não é? é não é isso? tá ligado o ar aí? Catarininha é Catarininha é italiano né tá com calor não? italiano tá um você calou cara você tá na menopausa ô Sérgio porque é menopausa é que você é entropausa até tirei o casaco aqui me diga uma coisa qual a tradução do teu nome Cacati Uso que eu tava tentando é da onde esse nome é? é um nome italiano na verdade é um nome russo mas era uma atriz italiana de fotonovela eu tô achando tão estranho falar aqui me escutar aqui pode tirar pode tirar se você quiser ué fica à vontade alô ué alô tá achando tranquilo e aí aparece alô ela tem que botar só metade ué fica com um oi 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 das mulheres mais engraçadas que eu conheço eu lembro que ela fazia tá pagando tá pagando tá pagando tá onde vem esse personagem tá pagando quem inventou isso aí? de uma peça de teatro na verdade ela era o nome dela era Bruna Moribug e era uma sátira da Bruna Surfistinha ela escreveu um livro ela era prostituta escreveu um livro na verdade ela não escreveu porque ela não sabia escrever quem escreveu foi o dono da banquinha e ela tava lançando o livro ela tava fazendo o lançamento dela e ela falou assim e eu já eu já dei desde desde mendigo até vendedor de papelaria ela era muito essa é uma prostituta humilde né bem humilde aí quando ela foi pra televisão ela não podia ser nem prostituta nem humilde aí o Sherman querido, amado decidiu colocar Sherman mas lançou isso foi numa peça de teatro foi numa peça era uma peça e ele te assistiu o Sérgio o Sherman foi assistir a peça o Sherman me assistiu lá na redação do vai ficar segurando você gente eu não sei o que que eu faço eu tô perdida mas assim tu se sente mal assim com o negócio na orelha eu sou TDA eu acho mas por que tu não se sente confortável assim assim como tá assim como tá me dá vontade de cantar me dá vontade de cantar com o microfone com o fone tá gravando o disco porque tu escuta melhor a voz porque tu escuta melhor a voz ela lembra a Rita Lee eu sou a cara da Rita Lee que eu quero registrar isso aqui gente eu sou a cara da Rita Lee eu falava quando eu era menor porra tô vendo a Rita Lee aqui exatamente porra que coisa brother porra tu até me dá mesmo deixa arrepiado aqui vou falar pra você Sérgio que quando eu era criança eu falava que meu nome era Cate Lee é? é falava pra todo mundo o pessoal brincava eu tinha cabelo igual eu pintava de ruivo igual eu era igual aquela franjinha eu era Rita Lee caramba tu nunca cantou música dela assim nas paradas? eu dei fui fazer um teste pra fazer o filme dela não passei porque comediante não tem espaço pra fazer um filme sério fica meu apelo aí os produtores você acha? e pior que não é isso pior que assim os comediantes geralmente são bons atores dramáticos já o contrário é mais difícil de acontecer exatamente a minha formação toda é dramática pois é eu vim pra cá com o Moacir Chaves o Moacir Chaves faz teatro cabeça cabeça cabeçaça pois é Macbeth eu fiz com ele uau que legal eu fiz esmedéia material de Rainer Müller com a diretora traduz aí Rainer Müller era um alemão tá de sacanagem falou as palavras difíceis escreveu medéia material peça difícil pra caramba eu fiz Vera Holtz fez isso não fez não tenho certeza era uma outra montagem não tenho certeza eu vi uma declaração tua que você falou pô eu sou uma comediante e eu ganho menos do que um homem comediante que papo foi esse aqui que saiu na empresa esse é um papo geral né assim você mulher geralmente você tem menos espaço e você faz um trabalho com o mesmo papel e você ganha menos na época eu tinha feito um trabalho eu não vou falar qual é não precisa falar porque eu sou idiota tá claro e eu não quero perder trabalho já ganho menos agora eu vou ficar sem nada ah não tava fazendo trabalho e um comediante tava fazendo trabalho tava fazendo papel do tamanho do meu e ganhou tipo o dobro é mesmo caramba ah gente para mas está mudando não tá tá melhorando tá melhorando o pessoal tá ligado aí agora é por isso que a gente tem que a gente fala mesmo é tem que falar eu acho que é isso mesmo eu tô fazendo a mesma coisa exatamente ainda fico menstruada que é mais difícil você trabalhar menstruada é verdade com cólica com tudo por que que eu ganho menos ainda tem que maquiar ainda tem que e botar salto que inventaram pra gente não conseguir andar porque eu não gosto de andar de salto eu não consigo andar direito mas a mulher fica mais charmosa mas a mulher fica mais charmosa que mulher fica mais charmosa a perna fica mais bonita para para outro dia eu vi eu falei pra minha gata ela toma de sandália eu falei parceira bota o seu tronto aí que eu quero ver essa pernoca a pernoca ainda tá arraigado num papo aí o Sérgio viu tá vendo você ficou com a perna mais bonita deixa a gente viver vocês não gostam vocês gostam da gente do jeito que a gente é a gente aguenta tua variza e teus pelos pelo amor de deus ah não liberdade tudo bem liberdade mas porra não custa nada botar um saltinho aqui não custa custa não custa pra você bota um saltinho pra mim dói dói o que? dói as costas dói o joelho dói o tornozelo o pé batata da perna é uma bosta usar salto mas você não se sente assim mais gata nada não não me sinto nada me sinto ficar foda até bota aquele saltão não jamais me sinto tô pagando você nem tem em casa um salto alto não não tem assim eu tenho até um salto ou outro assim mas não uso já tá descolando a sola tu tá casada ou tu tá solteira o que? o que eu sou? o que isso? o que você quer casar comigo? fora dessa eu quero saber se tá casada tá solteira gente como falar da minha vida? mas isso faz parte da sua vida tá casada tá solteira não pode perguntar eu tô namorando com o Damiano do Manesquim que é aquela banda maravilhosa então se ele chegar pra você e ele falar assim meu amorzinho bota um salto alto ele jamais pediria isso ele é uma pessoa jovem tem outra cabeça outra cabeça meu amor dá uma desfilada pra mim com esse saltinho alto ele não vai pedir isso ele quer que eu fique bem confortável Damiano é relaxado Damiano é relaxado isso é importante Damiano e Catiúcia Damiano Damiano e Catiúcia olha o casal ele é músico? é do Manesquim daquela música sabe aquela banda? Manesquim tá fazendo maior sucesso aí maior sucesso tá vindo aí tocar aí e tu vai nos shows dele também? pá e tal quero ver se eu consigo o que porra? eu tô sem contatos eu namoro com ele mas ele não sabe ainda fazer aquele apelo também pros produtores do Manesquim o pessoal tá te vendo aí pô faz um apelo aí fazer um apelo pra vocês que estão produzindo aí o show do Manesquim que vai ser aqui no Brasil já 1º de novembro aqui no Rio pra me dar aquele convite VIP pra me botar no camarim pra assistir o namorado dela deixa comigo isso o resto você faz é contigo é, me colocar ali dentro pronto, acabou pronto já vai Damiano sai casado é porque ela é muito doida aqui porque eu tava lendo aqui as paradas dela ela foi casada com um cara um croata 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 o cara não falava nem a língua dela ela também não falava nem a língua do cara e se casaram que coisa maravilhosa como é que é isso? vocês faziam livros? falava inglês ah, falava inglês falava inglês e tu sabe falar tu fala bem inglês tu manda bem e ele também mandava inglês? mandava mas quando tu ficava com raiva tu começava a falar em português ele não entendia nada ele ficava com raiva xingava xingava em português tá vendo? por isso que o casamento deu certo não deu não deu não deu então foi por causa disso também que não deu certo tu ficou quanto tempo casado? tu teve filho com ele? tive fiquei quase 7 anos a gente se conheceu numa escola de palhaço escola internacional internacional de palhaços aí tu descabelou o palhaço? tu descabelou o palhaço? foi boa essa piada é essa foi a lazorra total será que a gente o que a gente faz aí? é a lazorra total descabelou o palhaço? porra foi aí você que tá jogando ele você não conheceu ele é palhaço? que difícil o da patrôna é nóis vamos lá mas vem cá como é que vocês se conheceram? ele tava falando palhaçada e você fez uma palhaçada? na escola de palhaço palhaçaria palhaçaria é uma arte tá? eu sei que eu sei palhaçada não eu sou palhaço palhaçada é o que você é eu sou palhaço eu sou palhaço ai meu Deus do céu pronto a gente fazia essa escola é uma escola internacional de palhaçaria que era na Espanha na época e eu fui pra lá ele foi pra lá e a gente se conheceu se gostou e casou como você casou com a Mary casou com a Mary já separei já há muito tempo já tô separada separou nada que ela tá aqui tá aqui é verdade agora aqui ela faz parte da produção de aleco não transagem é mágica não sei não sei não diga coisas que a gente não sabe não, não, não transagem é mágica eu também não sei agora é depois não, jamais quando a pessoa fala não não, não é porque de vez em quando ainda rola uma não, eu sou um cara muito privado eu sou um cara meu corpinho não entrega o face assim não meu corpinho tu acha que meu corpinho entrega o face para eu preciso ouvir isso meu Deus esse corpinho aqui é sagrado esse corpinho aqui você acha que é qualquer um que bota um corpinho aqui coitada Mery como é que foi como é que foi isso como é que você conseguiu Mery ai tava sem propósito na vida tava tava sem propósito ou não brincadeira você tá ótimo você tá ótimo eu era o príncipe da Xuxa Catuxa eu lembro eu lembro aquele cavalo branco nem tudo é perfeito Maria Maria eu vou te salvar Maria porra se você sonha com o seu príncipe encantado cuidado pode ser o Sérgio Malandro eu sei de uma história que você foi botar a língua nela e ela te deu um tapa toma tá sabendo muito hein essa história da famosa hein é porque a Tizuka é mazaga que mandou eu botar a língua você botar a língua eu não mandou beijar mandou beijar eu quero saber de você esse papo aqui eu quero saber o seguinte eu queria botar tu foi casado tu separou tu tem um filho por quantos anos tem teu filho? dez dez ali quer que o RG dele? não quer saber o nosso endereço deixa ele lá se ele se divertia com teus personagens se ele se divertia você mostra pra ele os teus personagens ele dá risada? não mostro tudo não porque não fazia na época do Zorra ele era bem pequenininho então não era pra idade dele você ficou grávida no Zorra ele já viu algumas coisas fiquei naquela época a gente tava lá fiquei ele viu algumas coisas tu foi amiga do Rabelo lá? foi foi o quadro dela foi logo depois do nosso não foi? do Juninho Play deu com a Samanta? eu acho que foi foi logo depois foi logo foi o que sucedeu foi foi a Leite Cane acho que o maior sucesso do Zorra Total foi o personagem dela sim com certeza foi arrasador Juninho Play Juninho Play Juninho Play é a Samanta é a Samanta foi o momento assim que a comédia começou a abrir um pouquinho mais pras mulheres assim né a gente podia e assim no caso da Samanta no mesmo caso eu e Samanta somos atrizes muito autorais né a gente conseguiu levar personagem de vocês pra televisão que a gente já fazia no teatro isso foi muito legal o Juninho Play ela já fazia no teatro? já fazia ela fazia naquele com a cadeia dos meninos ali o pânico não era surto surto é e o Rabelo quando foi demitido você ligou pra ele pra fazer uma uma consideração foi demitido do Zorra né você foi demitido eu fui demitido eu fiz eu passei pra aquele Novo foi demitido eu ainda fiz até o primeiro ano do Novo que aí botaram a gente meio de escanteio todo mundo que era do Antigo ficou meio de escanteio e aí só um ano eu e a Taíde Arco Verde fomos chamados para ir lá ser mandado embora eu não fui mas enfim o Taíde foi o Taíde foi eu falei eu não vou ele falou essa história aqui? ele falou falou tu morre de rir com ele é um dos melhores amigos dela aí a gente te feliz a Taíde é meu irmão eu morre de rir com ele ele me contou aquela história aqui ele é demais ele é demais é foi foi feio foi feio foi feio foi uma saia fizeram uma coisa que chata né foi Paulo Silvino Barrosinho que estavam há anos eles não aguentaram não aguentaram morreram logo depois morreram depois foi uma loucura e tu foi nessa levada também não eu saí antes saí antes eu pedi para sair é mesmo né por que tu pediu para sair tu não gostava? eu já queria sair eu já queria sair é há muito tempo assim eu queria só que eu tinha um contrato longo e aí quando eu pedi para sair o Sherman ficou louco falou não você não vai sair de jeito nenhum ele era muito ciumento com a galera é queria queria uma autonomia eu tenho eu tenho uma uma dificuldade muito grande assim de ser funcionária ou hierarquia pra mim eu não acredito muito nisso sabe eu sempre fui muito independente e eu e eu tava sofrendo com a minha liberdade né porque você fica sem né fica fica sem dá um conforto também né mas todo lugar vai ter vai ter vai ter vai ter vai ter horário vai ter essas coisas não não é horário assim não não é horário mas a gente tá preso a um trabalho só uma coisa específica né desculpa eu tô tossindo mas é porque eu tô peguei essa gripe como todos vocês aí pegaram essa gripe semana passada fica tranquila mesmo aqui não vou passar nada pra vocês já passou já acabou fica tranquila vai falar o lego que eu falo aqui fica bem tranquila não e se vier um catarro fica tranquila fica tranquila mas tu saiu a Samanta também pediu pra sair logo antes é não porque você você fica limitado né você fica fazendo eu já tava fazendo há muitos anos o mesmo papel e ah eu queria fazer outras coisas queria poder sei lá escrever e criar e ah ficar mais livre é ruim porque você fica sem o salário mas ao mesmo tempo é isso que eu falei que dá um conforto ao mesmo tempo mas eu acho que a gente quase que assina um atestado de pobreza quando decide ser ator não é não eu pra mim foi eu nunca imaginei que eu fosse ter dinheiro então eu falei assim cara eu não vou trabalhar pra ganhar dinheiro eu vou trabalhar porque eu quero e porque a vida é muito curta eu preciso fazer o que eu gosto e com esse talento todo também né você ganhou muitos prêmios você fez muitos comerciais você deve estar com o burro na soma você ganhou muito dinheiro como atriz para eu até te pedi um empréstimo aí o Sérgio eu cheguei eu cheguei no Zorro eu ganhava dois mil de salário eu pagava setecentos de aluguel eu não podia ir de ônibus pro Projac porque as pessoas me reconheciam porque ficou popular pra caramba e eu pulava e eu não tinha dinheiro pra pegar táxi eu ia ligando pras pessoas pra pegar carona é mesmo é tá falando sério essa coisa de que ator você é rico? quando a gente começa assim não, eu não sou imagina se eu sou rico tá perto de ser rico? não rico pra mim é quem não precisa mais trabalhar é não tô longe de estar isso preciso trabalhar sempre eu tenho uma vida super simples eu não sou uma pessoa que tem um casão um carrão nem nada eu tenho uma eu preciso trabalhar pra comer não fala com isso também tem isso eu faço qualquer coisa fala e comer tu fez e aí comeu tu fez e aí comeu eu tô vendo aqui não quero lembrar disso tu fez o filme não quero lembrar disso porque foi ruim porque porque é sacanagem tu fez o filme e aí comeu tu não ganhou dinheiro ali não ia comer não ganhei nada era uma participação é Guaraná tá gente Guaraná Natural e aí vem a pergunta e aí comeu? essa pergunta e aí comeu? como é que é essa pergunta? e aí e você comeu? Xuxa? você desculpa posso falar isso? você comeu? o que é isso? que todo o Brasil inteiro que é mais toma Sérgio Malandro toma o que é isso? quer dizer Xuxa comeu você? o que é isso? o que é melhor tá vendo? eu fiz o filme eu fiz o filme não comi ninguém gente fiz a peça eu fiz uma cena desse filme uma cena uma cena só porra porque tinha alguém Aninha Tarja Preta mas as pessoas gostam dessa cena qual? Aninha Tarja Preta que tomava é bem sensual eu sou muito sensual dá pra ver eu sou super sensual sexualizada eu fiz essa cena depois você vai lá ver é ótimo e a cena foi com quem que você fez? com o que você tava? com o Emílio Orciolo ah tá o Emílio o Emílio ele quer jogar as coisas pra mim o Emílio é eu ia perguntar sobre o Emílio mas eu porque tinha muita gente bonita era o Bruno era o Emílio e o terceiro Marcos Palmeira Marcos Palmeira eu fiz a peça você queria? não mas tudo lá você varia pra ele não porra eu vi o teu olho brilhar aqui é Serginho Gluglu porra aqui é Serginho Gluglu eu vi você suando aqui aqui é Gluglu Ye 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 eu vi você descanhando Marcos Palmeira aqui é Gluglu Ye Ye aquele Marcos Palmeira eu vi foi sonho de uma noite de verão eu não vi que ela não tinha dado um molezinho pro Marcos Palmeira me respeita eu tava casada na época tava casada e ela quando tá casada tá casada eu sou fiel tu não trocaria Palmeiras por um uma porra Palmeiras pra cá pela Croácia pelo Croácia você é romântica você é romântica tu é daquelas que gosta de ouvir o Roberto Carlos antes de fazer amor aquelas coisas assim fazer amor? é vou ouvir o Roberto Carlos detalhes tão pequenos diz mais dois cara tu já pelo amor de Deus que merda gente baixou muito nível gente nesse podcast eu não vi eu não vi você falando isso com a Thaís não você fazia amor com alguém não porque eu tô falando o seguinte você é romântica porque eu quero descobrir você tá querendo me comer isso? jamais jamais não vou te dar eu sou um cara muito sério eu sou um cara muito sério eu tô falando tem advogado aí olha o que eu tô passando gente eu tenho a curiosidade olha o que eu tô passando eu tenho a curiosidade de saber os atores por exemplo o Rabeiro quando vai fazer amor ele gosta de ouvir o Cazuza o que eu vou fazer o que eu faço na minha vida é que eu eu tenho que te dar satisfação disso eu gosto de ouvir Aguinaldo Timóteo quando eu tô fazendo amor mamãe, mamãe, mamãe que horror então cada um tem uma mania sabe o que eu queria descobrir olha o que ela gosta de ouvir ela falou que é particular Sérgio é só isso então de repente por conta de relação gente mas te gusta tá não vou falar pra vocês o que que eu faço seu trepo seu do trepo não vou falar isso pra vocês com quem qual é a posição não vou falar que aliás como o filho nasceu ninguém sabe até hoje sim sim é uma coisa é um mistério o povo deve estar doido querendo saber da minha vida pois é pois é tá bombando aqui o pessoal fica curioso como é que foi as suas histórias entrei na pegadinha do malandro mas vem cá você mostrou o personagem pro Sherman quem te indicou lá pra você ir lá mostrar pro Sherman eu tava fazendo na época Pupurri que era o Leandro Leandro, o Afra o Leandro e o Afra Mariana não tava não? sim, Mariana tava Leandro Muniz o Lobianco olha que legal Marcinho Machado que bacana eu lembro do Pupurri eu assisti tinha uma galera que era tipo surto né eram esquetes cada um fazia um esquete era o surto e o Pupurri que tinha e aí o Afra queria levar um texto que ele fez em cima de um personagem que ele queria que eu interpretasse esse personagem que na época era tolha menina bolha foi isso que era uma menina que hoje em dia seria impossível fazer isso ela vivia dentro de uma bolha assim de oxigênio e aí o cano era muito curto então ela não conseguia ir pra muitos lugares e aí ele foi apresentar eu fui apresentar pros roteiristas esse texto e acabou que o Afra não entrou na redação mas os roteiristas ficaram adoraram o meu trabalho alguns foram assistir a peça no Planetário que eu fazia com a Fabiola e falaram pra mim qual era a peça? de graça mas tem que pagar você viu? não não tá vendo? quem viu sabe você tá vendo? acertaram ali no shopping na Gávea você tá vendo? depois fala que eu que fico fazendo falando as coisas olha o título da peça de graça mas tem que pagar mas tem que pagar ué bom gostei gostei eu faria diferente hoje o nome eu colocaria outro nome hoje hoje em dia qual seria o nome? não sei teria que pensar mas esse nome você não gostou esse nome não sei isso meio vulgar não não tem nada de vulgar vulgar? peraí bicho não porque ela tá toda de graça tem que pagar porra de graça tem que pagar aqui ó você tá fazendo sucesso aqui ó aqui ó Rafael Rafael de A a gente podia terminar uma com o Beto só um minutinho o Rafael tá falando aqui ó o pior que ela é sensual mesmo me lembra uma modelo atriz Nadiuska Nadiuska? com essa aqui ó ó pessoal teus fãs estão tudo aí a gente brinca o Rafael Schweitzer o pessoal leva a sério na internet o pessoal leva a sério a gente brinca mas aí tá dizendo o pior é que ela é sensual mesmo me lembro de uma modelo atriz Nadiuska ela tá fazendo sucesso tá falando tô falando você faz sucesso Nadiuska você fica escondendo esse teu lado pô esse teu lado faz sucesso mas ela é sensual assim na graça não eu tô querendo realmente abandonar minha carreira de atriz pra virar modelo e manequim Nadiuska tem um nome já se você quiser mudar que absurdo eu tô me lembrando aqui do filme do Nadiuska vocês fazem uma dúvida muito boa você e a Samanta a gente se dá bem mesmo a gente tem uma química a gente tem uma conexão eu assisti um ainda não assisti dois o Pedro Otônio o Pedro Otônio o meu grande irmão maravilhoso ele fazia lá o prêmio multishow ele tava fazendo vários filmes e vocês fizeram uma química muito boa porque você o Torrique é o que? vocês são do subúrbio aquela coisa toda bababá e como é que foi essas filmagens que vocês fizeram foi uma loucura aconteceu um monte de coisa aconteceu tiroteio a gente teve que ir todo mundo pro chão pode falar isso aqui será? claro é até bom falar não sei se pra produção isso é bom não bro não pode falar teve tiroteio de verdade? tá brincando teve no meio do filme? é porque ela morava numa comunidade a gente foi a gente foi filmar onde que era eu esqueci agora o nome não vou tentar lembrar não porque senão eu vou demorar mas a gente tava filmando um lugar onde tava rolando uma guerrazinha de traficante facção, essas coisas é aí de repente a gente filmando começou um tiroteio e a gente ia pro chão tá brincando no meio do filme são coisas que acontecem um calor de 50 graus eu com um negocinho de pele você já tava rica já tava rica já tava não foi a hora que o cara bate lá pra falar que ela pra levar ela pro escritório mas porque vocês filmavam dentro da comunidade vocês filmavam na comunidade mesmo vocês filmavam foi uma locação era lá mesmo e aí no meio do filme tiroteio mesmo e a Vera e todo mundo no chão todo mundo no chão que loucura fazer cinema é difícil é perigoso cinema eu já quase morri algumas vezes é mesmo? fazendo cinema é não, as pessoas acham que glamour não é a gente tem nada de glamour você passa mal você foi são horas e horas as vezes entra a noite toda fica a noite toda você ali no frio é porque você esses filmes aí que você fez eu falei lá mais o balado errado que deu certo foi tranquilo? tranquilaço direção do Marco Antônio de Carvalho na melodrama da mãe do Pedro Antônio do melodrama da Glócia Camargo foi tranquilaço não estou entendendo essa sua parada de se jogar no chão não, mas não, não estou dizendo isso é uma coisa muito grave a locação era melhor são os riscos do ator é, não a gente corre um monte de risco você não pode adivinhar quando você está fazendo lá escalonando que vai um dia naquele dia que você marcou vai ter um tiroteio mas aconteceram mais coisas com você filmando assim que você lembra conta uma pra gente aí aconteceu acho que o mais sério foi assim quase morte mesmo que a gente estava filmando dentro de um motorhome e esse motorhome estava sendo puxado por um guincho a gente quem? acho que eu não vou falar não porque não saiu ainda pode dar merda pra mim é um filme novo é um outro filme um filme aí um filme aí um filme aí ok em breve não sei nenhuma perto de você eu não sei nem isso você já saiu ou na locadora na Prime ou na Netflix mas a gente estava dentro do motorhome e aí o negócio estava sendo puxado por um guincho por um cabo e aquele dentro nas cerdas araras sim em São Paulo aqui lá em cima no precipício o cabo quebrou e a gente bateu no negócio de contenção e o motorhome fez assim tá de brincadeira se a gente tivesse um pouquinho mais rápido virava ia todo mundo ia ser tá de brincadeira caraca bicho que louco e ele parou tudo ele parou tudo você deve ter parado e ele falou bicho esquece aí parou tudo parou tudo aí eles resolveram fizeram outra coisa assim porra deve ter sido um susto pra produção também teve gente que se machucou teve gente da produção que quebrou o braço teve que ir pro hospital que é isso bacana esse filme ainda vai ser lançado não sei sei que eu não me lembro se saiu vocês sobreviveram do filme a cara dela é Guaraná fiquem ligados mas você sabe que a gente vai ter esse filme mas é curioso por exemplo outro dia teve uma uma diretora que teve um grande ator eu não sei qual foi o nome desse grande ator o cara era o protagonista e foi dar e deu um tiro e matou uma fotógrafa foi a fotógrafa foi o porque tinha uma bala de verdade ele tá aqui na minha frente só que eu não tô lembrando o nome dele que loucura que foi isso baldoin alec baldoin é não e nesse dia eu estava fazendo eu estava fazendo um filme com com o Jorge Furtado nesse dia eu estava fazendo um treinamento com a polícia de arma de como atirar de como abrir de como limpar de como fazer nossa e aí a gente tipo decidiu não colocar arma de verdade assim olha dessa notícia né não e eu assim só de pegar na arma eu já estava me cagando de medo eu sou uma pessoa tipo eu sou muito contra a arma porque pra mim a arma é só pra matar ela não serve pra outra coisa por exemplo um copo você pode segurar um negócio de papel você pode usar pra outras coisas pode ser peso a arma não você não vai botar uma arma pra segurar uma porta a arma é só pra matar é só pra matar no meu filme tem um momento tem um tiroteio vai e tal e a gente ficou ligado nessa coisa porque a gente sabia dessa notícia aí o cara vem o cara mostra a arma abre a arma mostra pra todo mundo que não tem bala e tal pois é mas isso aconteceu também lá responsável por aquele negócio um negócio muito louco inclusive tem isso eu fiz um filme também que eu fiz um bandido agora que vai ser vai lançar agora o filme Porteiro e eu fazia um bandido e os caras da arma tipo parou a cena o cara me dá a arma tirava a arma na hora da minha mão é na hora tirava tirava nem era de verdade a arma mas mesmo assim os caras tiravam a arma tipo porque tem um efeito psicológico de medo mesmo que não seja de verdade a gente usou o protótipo também mas você tem você sente medo é é verdade é esquisito é uma energia esquisita a arma tu tá indo muito bem na tua audiência aqui o pessoal chamou de você falando muito bem de você que adoro você que dá muita risada coisa boa deixa eu aproveitar e perguntar mas afinal como é que você fez o teste como é que chegou a Lady Kate chegou até ao zorra total então aí alguns redatores foram assistir a peça né foram assistir a peça falaram pra mim você tem que ir lá na redação porque o Sherman vai tá lá tal dia e aí eu fui cheguei lá levei uma bolsa que eu tinha do Mickey cheia de peruca botei um monte de peruca ali dentro e aí cheguei na sala você lembra que a redação do zorra era ali no Leblon lembra eu entrei ali tinha assim tinha uma galera era toda a produção toda a redação o Sherman a galera da caracterização tinha sei lá umas 30 40 pessoas ali e eu entrei e aí o Sherman falou eu não sabia quem era Sherman não conhecia ninguém não tava ligada e não era tipo é ele falou você vai apresentar o negócio aqui pra gente eu falei pô muito bom faz aí você tô aqui entendeu como é e aí eu comecei a colocar ai gente fiquei até emocionada de você falar com a voz dele era igualzinho rapaz faz aí entendeu ai amorzinho você sabe que foi o Maurício Sherman que descobriu a Xuxa sabia disso sabia disso todo mundo é no clube da criança ele descobriu os trapalhões a Xuxa Angélica todo mundo todo mundo mas trapalhões foi ele não sei se foi ele foi ele foi foi o Mussum foi sim foi ele sim o Mussum foi ele que descobriu foi o cara o Lilton Franco lançou os trapalhões eu me lembro que o Lilton Franco foi meu diretor muitos anos atrás no Povo na TV e ele falava que ele que lançou o Chapalhões ele é diretor do Chapalhões mas o Mussum tem certeza que foi o Mussum eu tenho certeza que sim o Mussum vai fazer um filme agora aí eu estive lá em Campo de Jordão o Mussum como o filme do Mussum com a Ailton Graça eu estive agora lá em Campo de Jordão lá na estava lá os cineastas e os distribuidores eu estive lá porque o meu filme vai ser distribuído pelo adultal e aí estava lá o Ailton Graça apresentou lá o filme do Mussum bem interessante que vai ser lançado que legal é muito bacana o Mussum eu conheci ele a história dele deve ser bem bacana com certeza nossa a gente amava né atrapalhões ele já estava à frente do seu tempo chegou a fazer alguma coisa com os atrapalhões não eu fiz assim Criança Esperança com o Didi não eu fiz um filme com o Didi que era Didi Segredo dos Anjos mas já não era mais atrapalhões assim ah eles não estavam não eles já não estavam mais juntos é porque teve vários que eles separaram desde que eu fiz um filme morreram morreram eu sou bem mais jovem não sei mas estou dizendo morreram morreu Zacarias que ano que morreu Zacarias eu não sei mas aí que já eu era pequena ainda morreu também o Mussum e aí já ficou o Didi o Didi o Didi ali um tempo mas e aí como é que você chegou a Lady Kate aí eu fui lá e apresentei um monte de personagem e um deles era a Lady Kate e aí ele falou e ele adorou essa menina é boa é boa aí ele chegou pra mim e falou assim a gente vai querer contratar você eu falei assim é mas eu já vocês da televisão são muito cheios de papinhos você falou eu falei eu falei quer me contratar me contrata agora porque se não teve fama me chamou mentira na hora me veio o negócio teve fama mas é mentira teve fama teve fama que eu apresente o programa lá então assim ou você me contrata ou me contrata agora liga pro César Lino aí aí ligou pro César Lino aí eu fui lá e César Lino e eu não tinha noção era ferrada eu e Fabiola a gente ia pra Copacabana de Copacabana pra Gávea de Copacabana pra Botafogo ensaiar a pé porque a gente não tinha grana pra pagar passagem de ônibus a gente era muito ferrada te dividia um miojo e a Fabiola Nascimento também virou uma grande atriz que bom que ela foi reconhecida vocês vieram juntas com o sonho ela é uma excelente atriz e aí vocês vieram com o sonho e conseguiram juntas quase juntas ali foi foi assim que ela começou também ela ganhou o prêmio por causa do filme do estômago e eu entrei no Zorra caraca olha que legal vocês estavam predestinadas que engraçado e o que você gostava no Zorra e o que você não gostava no Zorra o que você eu gostava de tudo era muito legal assim a liberdade o que eu não gostava era de saber que que eu ia ficar presa naquilo que eu não conseguia sair muito daquilo porque tinha uma visão um pouco limitada assim do que que a gente pode fazer com humor tinha uma fórmula que eles não ousavam muito de sair daquela fórmula eu acho que eles subestimavam muito o público sabe porque se eu acho que se eles dessem mais abertura se eles dessem mais liberdade pra gente a gente poderia oferecer outras coisas né e isso é complicado porque a empresa enfim eles acham que isso não vai dar dinheiro então mas você tinha vontade de fazer o que fora da Liga queria fazer outras coisas queria criar poder criar mais queria fazer outros personagens ali eu fiz outros né fiz alguns personagens mas aí você fica você entra no molde do quadro e vai é é gente sempre é a gente ia assim a gente ia passando de eu fiquei 10 anos lá então passava de um quadro pra outro vamos embora é aquele esquema ali mas o legal que o Sherman deixava a gente ele preservava muita gente não ficava botando a gente em tudo quando botava a gente num quadro e o quadro pegava ele deixava a gente só naquele quadro ali não ficava usando a imagem da gente em outro quadro isso era muito bacana ele cuidava muito da gente assim o Sherman ele tinha um cuidado e os ciúmes que ele não gostava que a gente fizesse novela nada a gente não podia fazer novela então tinha porque tinha convites né você não chegou a ter convites logo de novela sim é mas eu pra mim seria difícil mesmo naquela época fazer novela porque é uma é muita dedicação mesmo né novela você já fez um monte de novela né é novela você fica é que eu vim antes de novela é só que na época que você começou a fazer novela a obra era fechada não é não não sempre foi aberta sempre 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 tinha uma certa era mais tempo né tinha tipo mais dias 30 dias de frente saca tinha uma coisa assim maior de frente sim mas era aberta ainda então estão pedindo pra você fazer o como é que é o o o o a lei de Kate tá pagando como é que é o pessoal tá fazendo fala pra fazer um pouco aí como é que é o eu tenho só me falta meu gramô o que que é eu tô pagando isso foi uma comoção nacional rapaz cara você e aí quando chegou esse sucesso todo você esperava isso não como é que foi pra você porque porra você tava ali ralando 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 de repente você fez bom não imaginava que foi imediato foi muito foi foi assustador foi assustador né foi assustador não foi muito legal não é mesmo mas por que não foi muito legal eu falei vou ter que fazer uma plástica na cara mudar de nome mudar de endereço mudar de tudo mas por que te incomoda as pessoas te quererem te abraçar te beijar dá medo né dá um pouco de medo tem uma coisa de tu tem essa parada ah eu acho que uma responsabilidade muito grande você e eu era uma pessoa muito livre serginho eu era assim eu me lembro que eu tava com uma amiga minha Flávia na praia a gente viajou pra pra é trindade e eu ia pra praia e eu fazia uma parada de mão assim e caia de cara na areia e as pessoas vinham perguntar se eu tava bem e eu fazia isso de sacanagem sempre fazia isso e aí sempre foi perraceta é eu era demais eu era muito livre ela é engraçada sempre foi ela é engraçada demais e aí a Flávia falou pra mim assim aproveita pra fazer isso porque é a última vez que você vai fazer eu falei você tá louca jamais eu vou sempre fazer isso e foi a última vez eu já não dava mais pra ir pra praia chegou um momento que eu não conseguia mais ir à praia era cheio de paparazzi na época né hoje em dia não tem tanto mas na época era cheio de paparazzi aquilo me assustava muito porque você eu era muito famosa mas não tinha grana pra me pra bancar essa fama não tinha eu não tinha uma uma analista que pudesse me tratar não tinha como pagar uma analista na época entendeu eu não eu fui vem sucesso e faz tu tá falando sério você ficou assustada com o sucesso porque foi um sucesso retumbante né foi muito grande a fama ela é muito doida porque você tem que saber olhar isso com uma distância porque senão você acredita que você é uma pessoa foda que a pessoa fica você é foda você é foda você é foda aí esse é o problema você acreditar que você é foda você não é foda você não é melhor do que ninguém você não é entendeu é todo mundo a mesma merda verdade é essa verdade todo mundo pro mesmo lugar a nossa contribuição social é essa é é ir é fazer o outro rir é levar uma levar um questionamento uma crítica porque a comédia sem crítica também ela não vale a pena né a gente é tá aqui pra bater na cara do rei não tá pra sentar do lado dele a gente tá pra sentar do lado dele mas bater na cara dele não tá aqui pra pra chutar cachorro morto né não é fazer comédia sacaneando o outro que já tá fudido é fácil é ridículo né é fácil é o negócio é a gente fazer é é o nosso papel de levar a questão a função social do ator que é essa mas o que que te assustava você não gostava quando as pessoas vinham te abraçar e falar poxa você eu adoro o teu trabalho eu adoro aquilo te incomodava você achava você saia da tua privacidade quando a pessoa ela vinha com muita ela ficava muito emocionada eu ficava me sentindo muito culpada eu falava pelo amor de Deus não me coloque essa responsabilidade porque eu não tenho condições de levar eu sou só uma pessoa o que que você quer você quer sentar aqui conversar comigo você quer só ver que eu eu ficava querendo provar pras pessoas de que que eu era só uma pessoa igual ela sabe que as vezes a pessoa fica muito né é imagino que você tenha passado por isso demais porque é né é uma coisa gostosa mas eu por exemplo quando eu tô meio chateado e tal aí eu entro no meu Instagram aí as pessoas começam as pessoas te elogiam no Instagram então então você se sente uma pessoa eu tenho importância pra alguém porque quando o seu trabalho tem uma importância pra alguém porque as vezes você não sabe a importância eu sou grata e eu cada história que eu escuto é e eu escuto muita história assim eu tava doente você me fez sorrir eu perdi minha mãe e eu dei a minha risada isso isso eu falo assim por isso que eu continuo por isso que eu continuo é só por isso que eu continuo por causa dessas pessoas é isso agora é por outro lado é uma responsabilidade muito grande porque você é só é um ser humano né então as vezes você tá por exemplo já aconteceu muitas vezes eu passar mal é ir pro hospital e os enfermeiros tirarem foto comigo é no velório do meu avô a pessoa me dar tapa na cara a pessoa chegar pra mim e falar assim você é muito mais bonita na televisão do que ao vivo a pessoa tirar o meu óculos e falar tira uma foto vai ter que tirar uma foto comigo quem mandou ser artista a gente escuta muita coisa também né claro que a maioria das pessoas são legais eu acredito no ser humano eu vou sempre acreditar no ser humano sabe porque eu acho realmente que a grande maioria do ser humano é legal com certeza mas aconteceu as pessoas tem noção né aconteceu alguma coisa que a gente traumatizou assim que você falasse a sua vida essas que ela falou aí não mas tô dizendo mas de repente aconteceu com você assim uma coisa que de repente você falou assim poxa esse dia foi uma coisa aconteceu muito aconteceram muitas coisas assim chatas já teve stalker deu ter medo o cara ficou atrás de você mas assim na internet na época não tinha internet na rua mesmo hoje em dia hoje em dia é menos né eu vivo isso menos mas na época tinha um cara que ele ele interfonava pro meu apartamento eu morava num apartamentozinho ali na farm de Amoedo que era um prédio que não tinha porteiro sei eram três andares aquele amarelinho não não é aquele amarelinho que tem ali ele já foi do lado da Amoedo pode falar Amoedo não pode falar se a Amoedo quiser se é um grande de esquina aquele grande de esquina não não é um bem pequenininho não importa vai na história você vai amarelinho vai era um apartamentinho que não que era quarto e sala que eu morava e o cara e a minha janela não dava pra lugar nenhum não tinha de onde ele me ver e eu acordava e ele mandava um SMS na época você tá linda com essa calça branca e eu falava fudeu caraca aonde que esse cara tá tive que mudar do apartamento caramba tive que ir pra um outro apartamento que tivesse é porteiro porque eu ficava com medo de sair na rua entendeu caramba cara morava sozinha que isso e ah e já escutei assim pessoas falando assim depois na época da internet né é queria que você fosse dormir essa noite e não acordasse amanhã como é que é queria que eu morresse sabe isso é muito pesado mas por que isso do nada no momento nesse momento de política eu acho que quando eu fiz aquele vídeo que viralizou que merda que merda eu acho que foi isso qual o vídeo desse vídeo muita gente que fala merda eu fiz um vídeo foi assim aí virou meme é merda hein gente que merda virou meme isso é virou gente dublando que merda né gente até a Anitta até a Anitta dublou é verdade que merda merda você acha que isso aí prejudicou esse bagulho não não me prejudicou mas aí você sei lá de alguma maneira você mexe em algum lugar da cabeça da pessoa que a pessoa doentia vai e te faz um comentário desse acha que é pra ela é ruim por mais que você fale assim ah tudo bem não ligo eu sou uma pessoa que não tô é assim eu não eu não me essa rede essa coisa social não me pega muito sabe você não fica muito né você posta pouca coisa mas tu tem instagram tem essas coisas eu tenho instagram mas eu não posto quase nada você vê em 11 anos eu tenho instagram 11 anos no início ele era fechado aí eu abri quando eu abri eu parei de postar porque eu fico porque o que que acontece cada like que você recebe ali do instagram cada isso que você falou que você entra no instagram você tá meio chateado e a pessoa te fala ah eu te amo é uma é um processo químico no teu cérebro de dopamina de serotonina porque você como ser humano você não tá acostumado a ser elogiado o tempo inteiro então você entra nisso vira um vício você quer ser amado curtido gostado mas você tem uma distância também né tem que ter essa distância essa coisa de saber ah é um fã é um carinho mas eu se eu posto um negócio eu fico lá olhando pra ver se o fulano de tal que é quem eu quero que veja viu aí eu fico ai será que ele viu será que ele viu será que ele viu gente aí você fica entra numa numa paranoia psicótica e é bem isso e as pessoas estão vivendo isso agora direto os jovens as pessoas a gente social tem essa tu nunca entrou no Tinder não esse bagulho assim aplicativo eu entrei no Tinder uma vez mas eu tava de um mentirinho chegou aqui olha chegou aqui o jantar l'entrecote de Paris aí ó l'entrecote de Paris isso aí tá um sucesso tá um sucesso isso aqui é um prato geralmente único né que tem lá e tem em Paris você não conheceu em Paris? Paris então mas tem no Rio de Janeiro no Brasil todo fala vou parecer não 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 vamos receber agora aqui um delivery diferente veio lá da Europa um pedacinho de Paris do famoso restaurante francês que os brasileiros amam l'entrecote de Paris olha só que delícia Sérgio olha que maravilha eu provei aqui primeiro chegou aqui o tartar o steak tartar maravilhoso já comemos aqui sim os caras tão de brincadeira não pois é e agora tá aqui ó é um dos nossos apoiadores aqui do papagaio falante a experiência do prato sinta o sabor de Paris em cada pedacinho delicioso do entrecote e se surpreenda com a suculência do corte a crocância das batatas o sabor incomparável e esse molhinho que é especial esse molho é especial apesar de ser uma receita secreta todos já sabem que é maravilhoso aqui no QR Code aqui ó gluzada dentro aqui ó deve estar com água na boca e tem delivery galera tem delivery do entrecote de Paris abre isso aqui vou abrir aqui olha olha como vem olha como vem Amélia Amélia é o melhor momento que a Amélia tem todo mundo sabe que tem comida aqui dentro pra você ver como é que vem o delivery do entrecote como vem formado olha só que bonitinho é quase um presente você pedir o delivery agora o pessoal deve estar com água na boca tem 15% tem 15% de desconto olha isso pra você entrar aqui no QR Code aqui ó falar como é que é o código é papagaio? não tem que falar malandro ah é malandro? isso não é? malandro malandro com L só bota malandro com L só e você vai ter 15% dessa coisa deliciosa olha como vem está revolucionando o Brasil isso aqui é o delivery é o prato no delivery incrível só tem aqui no Rio até por enquanto né? só tem no Rio de Janeiro? é esse aqui em Botafogo e na Tijuca mas tem em São Paulo tem em São Paulo em Belo Horizonte em Belo Horizonte e tem na França se quiser até a França pra comer Florianópolis também tem se quiser Florianópolis também tem? também tem Florianópolis? ah então tem tudo quanto é lugar está dominado o que que é isso? você está antenado está antenado e esse prato aqui cara é um clássico né cara vamos comer esse entrecô é uma delícia é uma das melhores ah está cortadinho já pega aí Catiuz obrigada eu ensino os colos de tartar eu tenho que comer gente? não gente mas é uma embalagem diferenciada né? tem uma promoção que dura o ano inteiro oi? dura o ano inteiro? tem uma promoção que dura o ano inteiro? esse molhinho é uma delícia que molhia é esse hein? é secreto? é um molho secreto tem mais tem mais ingredientes e tempo pra fazer se eu for a pé a Paris o molho estará sendo preparado de uma forma artesanal e gourmet porque esse molho é tão diferenciado que ele acha que sabor né? é uma coisa diferente só lá que tem né? só no entrecô de Paris o pessoal que estiver nos vendo agora vamos lá já receber em casa é isso promoção do malandro maravilhoso como é que faz? quem fizer o pedido do delivery e usar o código malandro quer dizer pede lá e fala malandro tá lá ganha uma sobremesa um yeah yeah um gru gru que maravilha o link tá aqui no QR Code tá aqui então é só mandar mensagem pelo número que tá aqui em algum lugar da tela tá aqui né? e tal então manda lá escrito quando você for pedir manda lá escrito o dia todo tá falando ali não tô entendendo o que tá falando a promoção do aniversariante ali no final ah é tem uma promoção que dura o ano todo é isso aí ó é o dia do aniversário da pessoa entendeu? essa é boa os caras explicam lá no whatsapp deles né? o dia olha meu aniversário você já tem aí todo mundo que faz aniversário tem direito a essa promoção que durou o ano todo não é isso? olha eu vou falar o seguinte então que maravilha isso tá uma delícia eu vou falar o seguinte quem fizer o pedido do Deliver de usar o código do melandro com ele só ganha 15% de desconto é isso eu posso falar o seguinte é muito gostoso realmente o pessoal tá de parabéns essa carne aqui isso aqui deve ser um corte especial deve ser um corte especial que é um entrecote é um entrecote de repente você às vezes você não sabe porque às vezes essa coisa é entrecote entrecote qual é a parte do porra que delícia tá acostumado com coxão mole que delícia vai comer um entrecote é a parte lobby do contra filé do contra filé mas é muito macio que gostoso bom demais então se a pessoa estiver nos vendo aqui entra aqui entra no QR Code bota lá malandro que já ganha 15% mas não tem um telefone também pra ligar não assim um telefone já tá no QR Code fala pra mim o telefone que eu falo aqui de repente aqui ó mas vem qual é o telefone diz aí que eu às vezes o pessoal tá assim bababá e anota o telefone sacou? é, já quer ligar deixa eu ver como é que é ué, ué qual é a parada o pessoal já quer ligar você está surpreendendo a produção não, brother sempre bom ter um telefonezinho às vezes a pessoa tá vendo aqui o programa papai e tal que hoje em dia quer o telefone a galera tá pedindo tudo por WhatsApp você tá com cara de quem tá com fome né cara não, não eu tô tranquila eu tô olhando aqui tô vendo vocês eu tô vendo vocês atrapalhar a nossa a nossa Lady Gaga eu tô vendo Lady Gaga não é Lady Lady Gaga não tô vendo a Mari desesperada falando não qual o telefone? então galera a base é em São Paulo é 11 11 9 9 8 9 2 2 8 9 2 2 11 42 11 42 repetindo por favor 11 11 São Paulo São Paulo 9 9 8 9 2 2 8 9 2 2 11 42 11 42 9 8 9 2 2 11 42 aí o pessoal liga e te deixa na tua casa é tem de tudo né tem várias coisas né vocês estão de parabéns olha muito tempo que eu não como uma coisa tão gostosa aqui realmente maravilhoso eu já meia um tempo eu vou encher de delivery lá na minha casa porque é um delícia isso aqui hein olha ficou com água na boca né é bom é bom é bom eu comi ali dentro eu vi a gente comeu ali o mandaram um steak tartar steak tartar steak tartar que delícia muito bom tá de brincadeira mas olha é o seguinte deixa eu te falar uma coisa pra você vamos continuar é o que te faz feliz que você ainda não fez o que você tem vontade de fazer Romério muito obrigado você manda beijo para os seus fãs isso ó a coisa beijo para os fãs da Amélia ela não ganha nada para trabalhar aqui só por esse momento esse momento aqui é dela esse momento que ela gosta de mandar beijo é o salário faz um negócio o que você não fez você acha que você é mais comediante você é mais atriz você o que você gosta acha que você faz melhor assim você você ganhou vários prêmios aqui você ganhou prêmios como como atriz eu sou atriz e comediante atriz e comediante e humorista porque eu escrevo também né mas não gosto muito de escrever não escrevo mais por necessidade mesmo é mesmo você não curte escrever não muito sabia eu sou muito dispersa eu também sou assim eu também não tenho esse talento não para escrever mas eu escrevo tu é imperativa tu é imperativa eu tinha um grupo de teatro do terror que é uma coisa que mas era terror mesmo não é que nem teatro do terror que tinha aqui não é que nem do que eu fazia eu fiz aqui muito muito nossa eu assisti muito era maravilhoso ali no teatro da praia era maravilhoso fiz a gente lá tinha um teatro o gênero terror mesmo sabe que era fortíssimo é mesmo eu adorava é porque o terror ele também mexe nesse lugar do cérebro de dopamina e serotamina você fica também como a comédia mesma coisa mas é difícil né fazer terror no teatro difícil porque pra você escorregar pra comédia é um pulo o povo não ria não mesmo com você não riam jura? sim fazer o terror eu gosto de fazer os dois fazia tocava o terror e eu gosto de fazer comédia porque a comédia na hora você vê a resposta do público é verdade é livre é gostoso é leve eu adoro adoro fazer comédia não faz stand-up não você devia fazer você é engraçado a gente olha pra você Paulinho Serra falou isso pra mim fala sempre pra mim tem que fazer pega um texto engraçado e vai nesses personagens que você fez conta as coisas que aconteceram na época dos bastidores e vai falando ela tem um humor você falando é engraçado é muito louco você tem uma forma de falar que é hilária que é engraçado você é engraçado pois é aí você falando eu não entendo isso já é engraçado é foda você tem isso você é muito engraçado o teu show eu fui assistir e ganhei uma caixa de cerveja você lembra disso? lembro 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 fui com meu irmão foi lá no aqui no grande ator foi aqui nos grandes atores me lembro me lembro sumi no palco ganhei uma caixa de cerveja com meu irmão foi incrível aquela noite para mim foi inesquecível você se divertiu lá? muito a gente se divertiu muito e meu irmão mora na Argentina na época ele morava em Curitiba então é uma memória uma lembrança que eu tenho junto com meu irmão sabe que vai ser até quando eu ficar velhinha que bacana olha que legal as pessoas já lhe risadas a gente estava falando aqui da importância do risco a sua profissão a nossa profissão aqui que é levar alegria a gente não sabe o quanto a gente tem importância para as pessoas porque de repente você cura uma depressão das pessoas você cura que nem o Carlinhos Jesus esteve aqui quando ele falou que perdeu o filho dele ele falou poxa perdi o meu filho aí depois de acho que 20 dias é mais uns dois meses ficou em casa sem sair só em casa aí eu falei fui ver o teu show aí fiquei ali durante uma hora e meia eu saí do mundo da tristeza eu ficava rindo 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 às vezes a gente faz bem as pessoas a gente nem sabe essa profissão tua é uma profissão que você deve sempre honrar bastante porque você faz bem as pessoas que você às vezes nem imagina que você está fazendo bem aquelas pessoas sim mas eu tenho essa consciência e eu sou muito grata eu sou muito grata por isso eu levo muito a sério sabe o que eu faço e levo muito a sério as pessoas e tenho um amor genuíno por elas e por isso que eu faço eu acho que é o que me mantém em pé com os nossos amores as pessoas que a gente ama o que me mantém em pé já te falaram já te falaram essa frase assim o artista não precisa de dinheiro o artista vive de aplausos já viu isso já tu chega no posto do Brasil e fala é chitante é chitante é já falaram isso pra você é engraçado as pessoas falam isso e o barato assim ela nunca teve um deslumbramento sacou porque eu via eu via ela chegando eu via ela explodindo explodiu pra cacete sempre continua essa mesma menina bacana não teve você não teve nunca um momento de não você sempre foi essa pessoa engraçada que ria dessa da coisa é eu acho uma bobagem gente a pessoa que acredita muito na fama ela cai de um precipício de um precipício exatamente porque a fama ela é efêmera opa e a pessoa fica grudada naquilo naquela imagem né ela se achando é é uma bobagem é verdade não eu nunca acreditei nesse lugar mas o legal é que você ralou bastante então por isso acho que essa peça veio com tudo com o pé no chão sim eu só fui ficar famosa depois de 15 anos de carreira né que eu já fazia 15 anos de teatro sim então isso faz diferença também né é já sabia tu é tu é daquela época do pessoal do Paulinho Gustavo do Magela do Pochato tu é daquela eu não sou daquela turma porque eles faziam cal e eu não tinha grana pra fazer cal eu fiz o meu primeiro curso de teatro eu fiz num projeto do Cirquiz ah o Cirquiz lembra o Cirquiz ele fazia um projeto chamado Ecologia Diversão e Arte que era curso de teatro na praia e eu fazia na praia de Ipanema com a Lúcia Duarte eu entrei e fiz esse primeiro curso com ela eu tinha 13 anos aham e ali ela já me chamou pra 13, 14 acho que por aí ela já me chamou pra trabalhar com ela comecei a trabalhar com ela aí a gente fazia peça infantil eu vendia nas escolas espetáculo projeto escola aquelas coisas projeto escola comecei a ir e você tá no Vai Que Cola lá como é que você conheceu a pessoa tá perguntando aqui do Vai Que Cola primeiro aqui só pra todo mundo saber o Cleice Luiz falou que o Zacarês morreu em 90 e o Mussum em 94 obrigado Cleice Luiz só pra informar continua aí fala mas o você você tá fazendo Vai Que Cola e aqui antes do programa eu falei do Paulo Gustavo porque a gente tá assistindo o Vai Que Cola parece que o Paulinho tá vivo porque aparece muito ele no Vai Que Cola então a gente olha assim e a gente fala puxa vida a gente nem acredita que ele foi embora que ele tá tão vivo ali nas coisas e você disse pra mim que você não conseguia ver nenhum dia sim você era muito ligada ao Paulo Gustavo era a gente era bem amigo eles fizeram a vila lá durante quantas temporadas quatro quatro temporadas da vila e a gente fez além da ilha também e aí antes dele morrer tinha o projeto de fazer a minha mãe uma peça na televisão que era uma série né ia ser demais eu tava junto nessa então a gente se conheceu eu conheci o Paulo Gustavo no aniversário da Samanta e eu acho até que você tava nesse aniversário é eu devia estar eu não me lembro não me lembro que ano que foi 2009 e quando eu conheci o Paulo no aniversário a gente ficou a gente gostou tanto que a gente ficou e ele era super gay já vocês ficaram que eles ficaram mesmo de dar beijo beijo muito mentira não sabia disso cara nunca sou que coisa louca sério vocês ficaram de se curtir de tudo de fazer o iaia o glu glu e tudo não chegamos foi o glu glu mas o iaia foi foi muito doido e sabe o que que era isso era realmente uma coisa que a gente tinha um com o outro e aí o Paulo já tinha me chamado pra trabalhar com ele no teatro quando ele tava fazendo 220 volts e eu não pude e aí ele já tinha me chamado de novo eu não pude e aí e aí ele me chamou pra fazer a vila ele tava saindo do vai que cola e me chamou pra fazer a vila ou foi é foi a vila primeiro e aí eu falei beleza vamos fazer e cara primeiro dia que a gente começou a trabalhar a gente já se amou já se entendeu já se a gente ria muito um com o outro a gente se divertia foi a coisa mais divertida que eu já fiz na minha vida a gente a gente era muito feliz ali a gente era muito feliz e aí ficamos cada vez mais junto mais grudado assim ficou uma criou-se uma relação de amor mesmo ali e aí eu conheci a Juju que é irmã do Paulo e aí eu me apaixonei pela Juju também e aí o Paulo o Tales também amei o Tales e assim o meu filho era apaixonado pelo Paulo o Paulo era apaixonado pelo meu filho é uma das últimas mensagens que eu tenho ele falando assim dá o seu filho pra mim quero e eu falava que os filhos dele eram meus porque são minha cara você conheceu o Juju aqui você conheceu ele sim sim caramba eu não sabia que tinha essa história toda sim até ficaram nossa isso aí eu não sabia mesmo e vocês ficaram ficaram e tal depois aí o Juju era pra cara do outro ele era gente ele era assim foi gay mas é que sabe quando você gosta tanto da pessoa que você quer ficar não sabe mais o que fazer você beija foi isso que aconteceu é coisa linda barato uma energia que tinha que rolar você falou que tipo eu tava com tipo 3 anos aí de planejamento pra frente com ele de trabalho todos os meus projetos eram com ele todos caramba e você não consegue ver o vai que cola porque você não consigo ver nada dele nada não fico mal agora eu consigo falar dele agora eu consigo falar sabe na verdade é a primeira vez que eu tô falando mais assim até prefiro que a gente nem fale muito porque é muito pra mim foi difícil pra mim ele e o Kaique eles destruíram me destruíram Kaique Luna que também que foi eu sei que era teu irmão porque lembro quando você levou ele pro Zorra foi você que levou ele eu lembro disso cara você porra foi não você peitou né tipo eu tenho um amigo lá de Curitiba vou trazer ele vou trazer não gente vai ser que ser ele e ele entrou e foi se moldando ali uma coisa é é foda eu fiquei pensando muito em você quando aconteceu qual é a tua religião você tem uma religião assim você acredita em alguma coisa assim que você eu acredito em tudo e duvido de tudo é eu acredito em tudo e duvido de tudo é ótimo eu acredito duvido de tudo não tem uma religião até porque eu acho que religião não tem nada a ver com Deus religião é uma coisa que o homem inventou e aí eu vejo Deus em todos os lugares né na natureza aqui com a gente é é um processo bem interno assim eu sou uma pessoa eu tenho uma espiritualidade isso sim e eu ouve e eu assim é bem forte assim a minha conexão é direta mesmo sabe eu não passo por nenhum intermédio não gosto muito do homem se colocando num papel de intermediário de Deus intermediário de Deus não gosto entendi mas eu tenho uma conexão com Deus você é uma pessoa que às vezes você conversa com ele eu agradeço todos os dias eu falo com Deus com as deusas com os deuses com esse universo inteiro você já viu algum milagre perto de você alguma coisa assim que tenha acontecido com você ou que você possa dizer poxa vida achei que isso não poderia acontecer mas pra mim foi um milagre você já teve essa experiência alguma coisa ai eu já tive algumas experiências assim é pô a vida é um milagre né a gente tá numa bola azul rodando no meio do nada que isso sem cair sem cair isso é um milagre você olhar um pôr do sol é um milagre você olhar um nascer do sol você olhar pro tanto de peixe que a gente nem sabe que tem no oceano tanto de bicho que tem você gerar uma vida olha nossa você vai olhar pro teu filho o amor de uma mãe pra um filho é nossa é muito é muito nossa é muito grande é um milagre é tudo isso é um milagre e tu só teve só teve esse filho sim quer ter mais quer ter outro não tem vontade acho que não acho que agora não não acho que bom tá bom nem com o Damiano bom se o Damiano quiser muito o Damiano a gente pode o Damiano esse Damiano tá com sorte porque você o pessoal tá falando aqui você é uma mulher muito interessante interessante inteligente bonita sensual bonita gata verdade mas é mesmo cheirosa cheirosa tem isso que sair pra ser só de quem tá aqui perto o Damiano o pessoal tá todo louco contigo o Damiano tá perdendo e carinhosa honesta honesta trabalhadora trabalhadora boa índole gente boa boa braça as pessoas falam assim poxa mas eu tenho medo de me envolver porque ela quer muita liberdade você quando namora não eu tô é Damiano que tá falando eu tô comprometida com ele agora ele tá falando aqui pô ela quer ter muita liberdade o que significa isso você gosta de balada gosta de sair gosta de parra de loucura tá tranquila tá tranquila que tipo de liberdade você quer ter ser livre a pessoa tem que ser livre pra fazer o que quiser quem ama não prende quem ama não prende mas não gosta de compromisso um compromisso e tal pá de repente uma aliança assim pá te assusta isso muito antigo né eu também eu não gosto você é muito antigo não é aliança não é o que é noivado não gosta de noivado eu tô fazendo perguntas que o povo o povo quer saber o povo quer saber se não gosta de aliança eu tenho que perguntar você não tem vontade de fazer um baile de debutante o que é isso o povo que é choval o povo que é choval o povo que é choval com a sua sua inicial e a inicial dele K B ah gente o que é isso K B Damiano muito bom ai Damiano Damiano vem aí vem aí eu te vou lhe tanto bem ele Damiano ele é italiano pronto vamos botar vamos botar isso na internet faz o corte pro Damiano pra ele saber que tem uma ele precisa saber uma mulher apaixonada aqui e o Damiano vai acabar sabendo porque a gente vai vocês vão atrás a gente vai botar um corte do Damiano e aí a gente vai botar a foto dele ele vai querer saber o que que é o que que é ele vai querer ver lá o que que é e tem uma galera que tem que gente todo mundo tem que ficar pra chegar no ouvido dele pra chegar em Damiano então pronto pronto já tá oi ela é boa de tiktok ah é essa é boa de tiktok não nem tem tiktok não ela não tem tiktok tem tiktok que a merda meu deus tiktok tu acha que ela vai ela mal entra no instagram ela nem entra no instagram ela vai ter tiktok imagina a Catiúça dançando no tiktok porra gente não a dança agora é tudo aqui né é tudo você dança uma coisa louca aliás é você que cantando com o Kaique como é que é o forever forever que vigilário aquilo era pra entrar no tiktok ai a gente cantava então pedindo o jurandia aqui o jurandia estão pedindo o jurandia calma o jurandia vai entrar mais tarde jurandia estão pedindo mesmo jurandia 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 é um cara que entra faz umas perguntas muito loucas umas perguntas que de repente vai ficar meio pá sério cara quando eu era criança eu tinha um o pai do meu amigo se chamava jurandia falando em pai do meu amigo eu falei hoje pra você que o pai da minha amiga da minha melhor amiga Luana e Flávia o Luiz Santoro fez um livro já vou deixar aqui pra vocês de causos da manchete o da manchete é Luiz Santoro na rede manchete ele era diretor lá ele era a âncora do jornal ele era a âncora do jornal grande abraço pra você Santoro beijo ae Luiz boa sorte aí no livro vou rebentar no livro aí você tem vontade de escrever um livro também? você já escreveu algum livro? eu tenho vontade mas eu tenho preguiça é mesmo? que livro você gostaria de escrever assim? falando sobre que assunto que você ia dominar a parada? eu gostaria de escrever um livro de contos de contos é eu adoro contos eu gosto de par de contos e tal mas contos dramáticos contos assim acho que comédia né? comédia comédia contos cônicos cara de comédia cara de comédia eu lembro no filme no Torreca quando começa o filme você e a Samuas vocês são muito engraçados né cara? cara hilário duas juntas realmente é uma dupla oi? eu estou pedindo aqui unanimemente para dar um close nos olhos dela olha estão pedindo para dar um close nos seus olhos agora ela vai sensualizar agora vocês vão ver ela é sensual ela é sensual arrebenta isso aí ela é bonita isso pô olha que que é isso ela é gata ela é uma atriz francesa dá uma piscadinha ela não sabe que que é isso se botar um salto alto então a gente para para ai cara ah não tu não gosta ai eu não vou me sentir mal porque eu sou mulher aqui não tu fica não isso foi o público que pediu foi o público que pediu é o público pede cara o público aqui o pessoal pede é só o olhinho bonitinho você não se acha que os seus olhos são lindos você não acha se acha gata você não acha gata porra porra sossega porra ela é bonita meu irmão ela é bonita ela é uma gata sempre foi uma gata mas você fica chamando as pessoas de gato quando veio o Marcelo Antoni você falou pra ele que ele é gato ele fala que a gente que humilha a gente a gente fala vai vir um cara que agora vai descontrolar o Marcelo Antoni teve aqui o Marcos Pasquim teve aqui teve todos vários galantes tiveram aqui podia um chamar o Damiano gente o dia que ele vier de repente ele aceita será o Damiano vamos lá uma tua curiosidade o Rabelo você trabalhou com ela durante muitos anos ela chegou então lá há quantos anos que ela estava lá uns 15 anos atrás uns 15 anos se ela é linda hoje em dia imagina ela 15 anos atrás tu nunca jogou um iaia nela um burucutu joguei não eu acho que eu estou melhor hoje até está melhor hoje não sempre foi bonitinha o Rabelo nunca jogou o talento e tu jogou o talento eu acho que eu nunca fiz não não mas o Rabelo ele tem uma coisa chamada respeito sim mas respeito tá uma pessoa olhada pra uma pessoa boa toma Sérgio Malandro toma Sérgio Malandro tu acha que o Rabelo se fosse pago porque era era uma falta de respeito ou você nunca foi pago mas ele nunca eu nunca dei condição pra ele exatamente eu até entendo você nunca deu porque ele é feio o cara esquisito mas se fosse um galã por exemplo se fosse o Cauã Remo chegasse você eu dei em cima do Cauã Remo eu falava pro Cauã eu falava pro Cauã larga a graça e fica comigo e aí o que ele respondeu ele ria todos eles riam da minha cara não consegui pegar mas se ele quiser hoje ele está solteiro aí está solteiro de novo terça-feira estou livre terça-feira que vem aí Cauã Cauã terça-feira está pagando está pagando custa nada o que do Zorro Total era o mais bonito lá que te chamava atenção assim que você quando gravava lá falava pô esse é esse é bonitão mesmo esse é o que era o mais bonitão lá do Zorro Total não chegou a ter eu acho dá pra nascer não nasceu não tinha galã tinha só comediante é só comediante comediante não é bonito não Sérgio você acha bonito comediante é assim é interessante mas tem um monte de Maria Comédia no palco que eu sei pra vocês Zé Comédia não tem que fica ali no palco querendo não tem isso morrem de medo não gostam de mulher engraçada mais homem eu sei que eu ia participava desses negócios de humor e ficavam as menininhas ali loucas pelos comediantes elas gostam 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 do cara que faz isso é meio caminhadado quando você vai conquistar uma mulher você conta algumas coisas que ela começa a rir já meio caminhadado mas não funciona com comediante viu não vai ser a comediante já não gosta do cara engraçado porque ela vai ter a mesma coisa que ela tem na época eu namorava no Zorra namorava 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 ele era ator ele era o que? ator ele era ator? era tu namorou ator é mas não era da televisão não era da televisão era do teatro e tu já viu ele beijando uma outra pessoa já sentiu ciúmes? não não sentiu nada? não eu tinha um namorado que a gente fazia uma peça que ele beijava e fazia tipo uma cena de sexo com outras pessoas? na minha frente porque a gente fazia a mesma peça caramba e tu gostava dele? gostava e tu sentia ciúmes? ele era ator é uma profissão dele Sérgio Malandro a pessoa quando é ator ela estudou para ser ator ela está representando ela não está fazendo não bota língua não não bota língua a Inga Liberado que esteve aqui agora semana passada falou assim eu beijei todos de língua foi mentira ou verdade? tem que ver se a Inga é atriz é atriz tu é louco? brincadeira não, não gente ela falou que beijava todos de língua ela falou beijar esse negócio de beijo técnico não existe ela falou não tem Damiano mas tem o Cleice Luiz Catiúcia se eu tivesse uma mulher como você seria um cara mais feliz você é muito engraçada linda muito simpática muito honesta direta e grande atriz completa Cleice Luiz ele é músico já foi casada com músico olha Cleice nem tudo está perdido aí Cleice toca uma nota aí Cleice a Vânia aqui CFS Renato pergunte por favor o que ela acha do humor nos tempos de hoje eu acho que o humor fica mudando o tempo inteiro né ele é assim ele sempre vai ser assim e hoje a gente tem que ter um pouquinho mais de preocupação do que do que falar né porque é o que eu já tinha falado antes e eu não acredito em humor que diminui depressivo quem já está uma minoria ou alguma raça sabe não dá hoje em dia não dá então eu acho que você tem que ser cada vez mais inteligente para fazer uma piada dar certo sem ofender ninguém mas tu tá achando que agora tá tendo censura porque agora qual foi o nosso colega o Léo Lins o Léo Lins fez uma piada de merda racista não dá para fazer piada racista mas não dá porque quem morre é preto no Brasil e a maioria da nossa população é preta então a gente não tá nem falando de minoria a gente tá falando de uma maioria que só se fode historicamente como é que eu vou fazer uma piada racista não dá gente é isso a gente precisa assim não dá para ter racismo mais no Brasil não dá para você simplesmente você tem que ser antirracista e você sendo comediante você tem que fazer piada com o branco escroto que faz piada de preto entendeu com o branco escroto que mata preto com o branco que diminui preto com o branco que bota preta de roupa branca para ser babado filho entendeu é isso que a gente tem que começar a contestar não dá para a gente ficar fazendo piada diminuindo uma população que é a maioria do Brasil que é a nossa identidade que porra sofre para caralho há anos e anos e anos e anos no mundo chega no mundo todo é mas aqui principalmente porque aqui foi o último lugar né mas os Estados Unidos também teve até pouquíssimo tempo também né é mas o Brasil aquela segregação lá no é é não mas teve coisas é recente a gente assim a gente pode entrar nessa questão mas era bom ter daí um preto aqui do lado para falar também porque se a gente tem uma diferença Estados Unidos e Brasil né aqui foi o último lugar é é ainda ter escravo né é foi 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 tem uma coisa bizarra que a gente quis depois é embranquecer a população o que nos Estados Unidos era segregado não é é um é um assunto muito complexo e a gente e não e não e a gente tem que lutar contra é na verdade não 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 e é o seguinte é tão desumano essa coisa do racismo é tão eu acho uma coisa tão escrota tão são coisas eu como tive tenho vários eu não tenho preconceito de nada então eu não sei como é que as pessoas ainda tem essa historinha de de querer diminuir as pessoas e tal é uma coisa é meio falta de Deus isso sabe com certeza aí ó Deus eu acho que é e aí a pessoa vai religiosa tá lá na igreja mas é racista não faz sentido eu sou católico mas que isso isso não existe não existe viemos todos da África verdade é essa o berço da civilização é na África e acabou e a gente tem que começar a olhar pra esse lugar só enaltecendo não pode mais fazer piada racista mesmo não pode entendeu não pode diminuir a mulher mais se liga que não dá entendeu a gente já se fode pra caralho é verdade vai diminuir vai ofender o outro não o Léo Lins mandou mal mandou muito mal é o que aconteceu com ele agora o que que tá acontecendo com o Léo Lins agora ele foi isso aí agora não sei como é que ele tá foi cancelado aí a galera falou já deve ter se ferrado por causa disso é com certeza não tem mais espaço pra isso né o Fred Rubach aqui como é sua relação com a Samanta Chimuth são amigas ou apenas parceiras de trabalho somos amigas são amigas respondido aí pro Fred pô faz assim que pô que aliás a Samanta a gente já chamou pra vir aqui só que a Samanta cada hora está num lugar né é uma pessoa que viaja muito né cigana ela tá casada ainda com o Michael? aí você tem que perguntar isso pra ela ah desculpa não sei o Michael o Michael não vai que cola? não o Michael americano que ela é casada eu não sei tinha aquele personagem da Jéssica era tinha o Michael primeiro era era Michael também era Michael não vai que cola era Michael e na vida real também na vida real era casada com o Michael pelo menos foi a última vez que eu soube da Samanta estava casada mas enfim sim 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 o que? sim casada com o Michael que bom porque ela vive nos Estados Unidos é toda hora ela tá em algum canto ela é viajante é tá certa tem que a vida vai andando e ela vai junto vai tá fazendo daqui a pouco tá com carreira internacional que eu conheço a dona Samanta talento ela tem pra isso se você tivesse que falar uma humorista que você tem muita admiração quem seria a mulher humorista que você tem muita admiração que você acha que realmente é a é a é a é a referência 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 gente Dersi né Dersi chegou a ver a Dersi atuando no teatro chegou a ver ela era muito louca a Dersi fez o aniversário de 100 anos no Pupurri uau na peça ah no Pupurri que tinha na peça eu cheguei a ver essa peça no Canecão né no Canecão a gente fez Canecão a Mariana Mariana Santos porra bicho caramba tem muito tempo isso eram vários sketches né era isso caramba tu tava nessa também tava lá no Canecão caramba você foi no Canecão fui no Canecão pô Susana Vieira fez comigo no Canecão minha mãe a mãe da Lady Kate não foi? foi eu lembro disso ela fez no Zorra depois ela fez no Canecão comigo que legal hein que maravilha e tua referência é a Dersi é Dersi se eu tivesse que dar a medalha de ouro olha poxa né ela ela era ela era muito livre porra ela falava mais loucura que sim eu me lembro quando ela foi no Silvio Sanz eu perguntei pra ela se o peito era de silicone ela falou se quer ver e pum botou os peitos pra fora foi um show bem feito apareceu agora no Silvio Sanz agora fez um programa de 60 anos que foi um sucesso ah eu soube eu vi um pedaço parabéns a todos que participaram daquele programa eu vi a hora que você entrou eu vi a parte eu fui lá ser homenageado show de calores eu assistia muito eu era muito garota SBT eu assistia muito show de calores eu adorava os transformistas é puxa vida nossa e eu fui como é que é indicada pro troféu não eu tava concorrendo eu tava concorrendo uma vez com quem você tava concorrendo aí perdi pra Maísa a criança a cara da casa era porque era bem parcial mas era parcial mesmo era era parcial era parcial mesmo eu queria tanto conhecer o Silvio eu amava o Silvio eu era quando eu era criança eu era tão apaixonada tão apaixonada quando ele ficou com aquele problema na garganta eu fiz uma corrente uma um grupo de oração pra ele pra ele curar e deu certo que ele ficou curado curou eu tava com ele nessa época lá eu tinha fé eu tinha fé que ele ia curar eu tava nessa época lá com ele eu falei conhece o Silvio tá preocupado e eu falei quem tem cu tem medo eu nunca mais esqueci isso lá no cabari dele quem tem cu tem medo ele fala cu ele fala cu fala cu fala peru fala pin gente que loucura ele é o peru ele é o peru que fala o peru que fala não sabia isso não não sabia não quando ele começou a carreira dele ele fazia no circo e ele falava tanto e ficava vermelho aí o peru dele era peru que fala assiste assiste eu recomendo todo mundo assiste tá no youtube já a primeira parte segunda, terceira, quarta o programa foi maravilhoso o programa ficou em primeiro lugar de audiência foi sensacional o programa Silvio Santos 60 anos todo mundo foi homenageado as pessoas que passaram pelos 60 anos aí foi uma emoção tava eu tava toda a turma do show de calor o Décio Petirini a Sônia Lima a Flor o Luiz Ricardo a Mara o Leon Lobo o Nelson Rubens e foi uma coisa assim a Sônia Abrão tava nessa a Sônia Abrão que ela nunca foi jurada do Silvio Santos eu tô falando do show de calor que essas pessoas todas passaram pelo show de calor que era a Elk também a Elk passou por lá aí apareceu a Elk no telão apareceu o Wagner Montes apareceu o Pedro de Lara Pedro de Lara foi mó emoção a gente chorou lá foi mó a família toda lá a Patrícia Bravanel que tava arrebentando ela que tava apresentando e a família Bravanel toda lá a Dona Ides a esposa do Silvio que bacana hein deve ser uma viagem pra eles também a história toda né a Renata todo mundo lá foi uma emoção foi uma coisa assim de maluco e o Silvio em casa assistindo né porque ele não vai e tal ele não vai né ele não foi nessa aí ele ficou assistindo em casa ele não foi nessa é não foi ele tá de casa lá descansando sei lá enfim aí mas foi mó emoção cara e aí mostrou todos os programas que passaram nesses 60 anos cara todo mundo lá foi realmente vale a pena tá no Youtube aí Aracídia Almeida que era brava Aracídia Almeida parece Aracídia Almeida ela era brava aquilo era tipo certo era não era não não ela era assim mesmo ela era aquilo mesmo não era que cada um tinha que fazer um tipo não não todo mundo o Pedro de Lara era louco mesmo maluco Aracídia Almeida é claro que o Déssico tinha ele fazia um tipo aquele negócio que ele via as meninas bonitas ele botava o lenço na boca e tal tinha esse tipo eu era aquela coisa mesmo pai e tal fazia o que vinha na minha cabeça eu falava e tal mas o Wagner era o galã a Sônia Lima porra muito bonita lembra da Sônia Lima ela era linda até hoje até hoje é uma gata a gente tá lá no ratinho a gente tá lá no ratinho eu, a Sônia e o Déssico Petitinha a gente foi na segunda feita lá no ratinho aí bicho aí começou a aparecer a Aracídia mesmo daqueles dias você fala assim bom dia bom dia nada que porra de bom dia é esse que legal porra muitas coisas aconteceram perguntinhas aqui vamos lá o Rica Titonelli tá perguntando Catiúcia você quer fazer novelas sendo uma vilã olha vilã é sempre bom fazer gente né vilã é a melhor coisa que tem é a melhor personagem que tem geralmente sim eu fiz uma vilã com a Larissa na Manoela Netflix que é modo avião eu amei fazer agora uma novela é bastante tempo né é muito tempo tem problema é bastante muito tempo ela tem problemas com o tempo de ficar muito tempo presa no negócio relacionamentos não mas claro se for uma novela muito maneira um personagem muito legal você chegou a fazer alguma novela? não não cheguei você foi não fez né foi a única que não fez ali daquela turma deve ter tido convite não? sim nunca rolou nunca rolou sempre tava com outras coisas mas você entrou na grande família sim na grande família você ficou um tempo ali foi fiquei pouquinho tempo eu saí porque eu tava grávida e aí eu pedi pra sair foi até uma coisa meio chata assim porque eles estavam contando comigo pro ano inteiro sim mas eu tava passando muito mal eu passei muito mal gravidez foi complicado assim no começo eu vomitava demais assim o tempo inteiro e aí a grande família é um figurino apertado uma peruca apertada a calça apertada salto enorme eu passava muito mal aí eu pedi pra sair caramba pediu pra sair que nem na sua prioridade pediu pra sair arregou aí pediu pra sair dos dois arrebentando na novela cara puta você era só boa atriz eu sei disso eu sei que você é maravilhosa eu sou boa atriz acho que eu sou a melhor atriz não mas você é boa atriz também na televisão você é ótima em qualquer lugar acho que no teatro eu sou melhor do que na televisão você acha isso? eu acho minha irmã fala eu acredito no que ela fala que ela é uma mais velha ela falou pra mim que ela foi assistir uma peça esses dias atrás de uns amigos meus aqui e ela entrou no teatro e ela falou assim Catiúcio o cheiro do teatro pra mim é você eu falei assim ai foi tão lindo ai eu achei aquilo ela falou o que? o cheiro o que? o cheiro do teatro pra mim lembra você Jequiti Jequiti e aí ela fala minha irmã ela é boa na televisão mas no teatro ela é melhor aí eu confio nela tem que fazer tem que fazer teatro e agora a gente vai fazer o que? eu tô fazendo alguma coisa eu tô fazendo agora o Vai Que Cola vai que cola a gente vai começar a gente começou ontem ah começou ontem? esse Vai Que Cola que vai passar na Globo que passa na Globo passa na Multishow depois na Globo porque tá todo e já tá passando a versão nova os novos já tá passando na Globo sim o que a gente fez ano passado eu fiz esse personagem eu fiz o da Arábia que é com o Paulinho é é um 7-1 não é isso? eu comecei o Paulinho o Paulinho é de lar Paulinho Cogó? não Paulinho Serra Paulinho Serra esteve aqui com a gente também figura adoro cara é melhor pessoa também ele é um barato ele é um barato cara vocês tem a mesma vibe é isso aí a gente se diverte muito a gente se diverte a gente ria muito eu ria muito da cara dele eu sacaneava ele ele me sacaneava porque lá no Vai Que Cola ele era o Paulinho Serra era pai do Rafa Viana que já tem quase 40 anos e era pai o Paulinho tem 46 tem 46 e eu era irmã mais velha eu falava você está fazendo pai de Rafa Viana está acabado e ele cala a boca que você é minha irmã mais velha ele falou a gente se adora Paulinho Serra adoro a Rafa os filhos a esposa dele os filhos a gente passou o Natal junto lá na casa dele eu, minha família meus sobrinhos minha irmã eu moro aqui na Barra ali pra trás eu fiz o show a Taíde meu irmão que é meu irmão também e Paulinho na casa do Paulinho só a gente falei gente minha família que maravilha juntei essa galera foi o melhor Natal da minha vida depois de ter crescido depois de perder minha avó quando a gente é pequena e seus pais moram onde? minha mãe está morando em Santa Catarina meu pai está morando na Argentina caramba eles são separados e tal e você vai morar está morando em eu cada hora moro num lugar que eu sou cigana também foi muito engraçada a história da pandemia aquilo foi é a Catiu você achou que na pandemia entrou um mendigo entrou um mendigo na minha casa eu morava num apartamento térreo você entrava direto no meu apartamento entrou um mendigo na minha casa e eu estava pirando na pandemia que ia virar um apocalipse zumbi que as pessoas não iam ter mais comida que ia ser e eu falei assim vou embora para Florianópolis porque lá eu pesco na lagoa pego fruta da árvore qualquer coisa no morro tem água de fome a gente não morre vamos embora filho peguei meu filho e fomos é é é foi embora foi para Florianópolis fui fui cada hora eu moro num lugar gente você gosta de mendigo está um perigo viu aquela mulher lá de São Paulo que se envolveu com o mendigo e depois o mendigo transou com ela virou político ele se candidatou a deputado mas o povo é louco também né mas tu viu o dingo dele você viu o dingo o dingo do mendigo não não quero não quero dar vote com carinho vote com amor vote com fé se não votar em mim vai comer sua mulher o que que é isso eu votei nele com medo para o edu mendonça que você deve conhecer edu mendonça edu mendonça meu amor meu amado falando que a irmã da catiuça é uma querida igual a ela duas mulheres interessantíssimas você tem irmã e irmã parece contigo é Cássila é Cássila Cássila mostra a foto de Cássila é mais nova ou mais velha é um ano mais velha um ano mais velha e parece contigo o Dudu é sanfoneiro maravilhoso eu queria meu sonho era o que eu queria ser mesmo era tocar acordeon isso que eu queria ser musicista e eu comprei uma sanfona por causa do Dudu ele me ajudou tudo comecei a tocar me deu uma crise de hélia de disco a carreira que acabou antes de começar antes de começar meu Deus cara é difícil demais gente tocar acordeon eu acho que tocar música é difícil pra caramba é porque é uma mão aqui o que é que eles botaram o que é que eles 500 botaram o que é aquilo 120 baixos aqui o teclado e ainda fólic você tem que ficar muito difícil é muito difícil aqueles botãozinhos tem uns 120 ali o meu o que eu comprei tem 120 ali eu já desisti cada um é o que é o que é baixo é baixo é baixo ah é porra mas cara é muito difícil também não eu não saberia mas eu queria muito você toca alguma coisa eu toco o ukulele o que o ukulele o ukulele é aquele aquele violãozinho aquele havaiano tem de mim tem de mim tu sabe tocar isso aí toco algumas músicas não sei tocar não sou mas toco gosto de tocar eu lembro daquele personagem que você fazia que era dois dois caipiras é muito engraçado aqui ó você tocava você tocava não tocava é ali a gente eu só duplava mas eu gosto de tocar muito engraçado como é que é a tua rotina assim você acorda como é que é a tua vida assim nem normal você tem uma rotina ou você é uma pessoa que um dia faz uma coisa outro dia faz outra eu tenho rotina tem que fazer café da manhã pra criança depois tem que lavar a louça aí depois tem que arrumar a casa tem roupa pra lavar tem que botar a criança pra estudar daí eu tenho que levar pra escola faz o almoço aí você faz termina o café da manhã você já tem que lavar a louça o café da manhã parece que você nunca para de lavar a louça aí leva o menino pro futebol aí depois volta aí faz o almoço lava a louça do almoço leva pra escola aí tem que estudar aí tem que fazer isso aí tem que responder e-mail não sei o que busca a criança da escola faz a janta lava a louça da janta bota pra eu tomar banho aí brinca um pouquinho ali com ele todo o que essa parada? rotina de casa todo dia de noite tu sai de noite? rotina de mãe não, eu não saio muito de noite eu tenho um grupo maravilhoso de amigos assim e a gente final de semana tá sempre junto mas de noite eu saio pouco assim acabo dormindo mais cedo porque tem que vida tranquila tenho tu gosta de assistir séries essas coisas? adoro tu vê? tu gosta de não ver séries mas tu fica muito presa a séries fico e aí o tempo vai passando e tu fala que horas você vê? eu vejo agora a gente tá num momento meu filho adora Beatles então a gente tá vendo tudo que é de Beatles ah que bacana então eu vejo muito com ele assim já viu aquele filme Yesterday? já maravilhoso legal né? pra ele assistir deve ser bacana muito legal não é assim Get Back é demais o Imagine você sabe que eu tenho uma bronca nos Beatles você sabe que por quê? porque eles me roubaram o yeah yeah aquela música yeah 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 they love you yeah yeah aquilo me roubaram o yeah yeah era teu? era meu porra os caras me roubaram e tal fizeram sucesso fizeram essa música em 62 né? bem você não vai querer saber a idade do Sérgio não mas eu espiritualmente eu tinha feito essa música e me roubaram tem sim entendeu? rápido mas eu também sou de gênero então agora eu vou te dar uma dica agora porque muita gente tá me perguntando assim puxa vida tem gente que fica calva tem gente que fica calva e fica triste tem gente que nem liga tem gente que não liga mas tem gente que fica calva rascos e fica legal mas fica fica como é que se fala a pessoa fica deprimido inseguro inseguro a autoestima fica lá embaixo a pessoa que fica calva às vezes parece que envelheceu uns 10 anos agora preste atenção o Malvino Salvador esteve aqui e ele fez um transplante capilar maravilhoso no mais cabelo mais cabelo faz você ficar mais jovem 10, 15, 20 anos faz a sua autoestima crescer faz você ficar uma pessoa segura de si porque muita gente quando fica calva a pessoa puxa a vida perde fogo acabou minha vida fica botando a fuga pra cá a fuga pra lá pra ficar aquela coisa pra tapar agora existe uma promoção maravilhosa do mais cabelo mais cabelo porque você pode fazer o seu agendamento gratuito tem mais de 30 clínicas no Brasil todo todo Brasil mais de 30 clínicas isso sem ligar agora cadê o telefone 0800 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 18 или ter 0800 0800 8 친구 0800 você vai ligar e você vai poder agendar gratuitamente é pra você fazer lá uma consulta gratuita e qualquer mais cabelo perto da sua casa porque tem 30 30 lojas em todo o Brasil espalhadas e você pode escolher são tratamentos capilares além também do transplante capilar, que é o mais moderno, que é o sistema FUE, que tira aqui cabelinho por cabelinho e planta aqui em cima e daqui a pouco está nascendo tudo aí, está tudo... Meu filho fez isso também. O Serginho fez. Acho que tem uns 10 dias, né? Uns 10 dias, isso. Tá felizasso, meu irmão. Ele tá feliz, tem que ter... Traz autoestima novamente, né? Você fica... Realmente, ele tá muito feliz. Sentindo bem, né, cara? Muito feliz. Além de ser líder em transplante capilares, de barba e de sobrancelhas também. Sabia? Sabia? Você pode tirar da barba e botar na cabeça. Muito louco, né? Pode fazer tudo. Muito louco. É a tecnologia. O sistema é bem avançado. É a tecnologia. Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga, não. Lady Gaga. Ai, ia ser bom ser a Lady Gaga. Pelo menos ali a continha bancária. Lady Gaga, não. Lady Gaga não viria aqui. Lady Gaga. Você nunca teria esse prazer. Mas, enfim. Por que não, cara? Eu fiz o MIB, rapaz. Foi internacional. É verdade. O Sérgio fez o MIB. O que é que você fez? Um ET. Fiz uma participação no MIB 4. Ah, é onde? É verdade. É verdade. Vê lá no cinema, minha filha. Os caras olham. Tu tá diante de um artista internacional, você tá louca? O Thor lá, aquele cara que faz o Thor. E o outro, ele só olha o próprio beat. O Christian e a... Aquela... Aquela aqui. Cabelo branco. Eu estive lá em Los Angeles. Esse Christian me encontrou comigo e falava assim. Rai! Eu achava que ele tava fazendo rá, mas era rai. Aí o outro fazia rai. Eu falei, tô arrebentando aqui, tô arrebentando. Todo mundo fazendo rá. Todo mundo conhece. É, só que é rai. O cara falou assim, o burro, o rai é oi. Oi, a pessoa dá oi. Como cumprimento. Eu tô no mini quadro. Que amor, que bom, cara. Mini black. Mini black internacional, é verdade. Como você se sente diante de um artista internacional como Sérgio Balando, o príncipe da Xuxa? Olhe para mim. Sim, não, eu... Olhe para mim, você vê assim uma coisa assim. Fico emocionada. Eu sinto o seu olhar. Eu tô chorando. Eu só tô segurando as vagas. Eu sinto, eu sinto. A porra é dentro. Por dentro ela tá chorando. Eu tô emocionadíssima. Mas mais cabelo. Vamos terminar aqui o mais cabelo. Não, o mais cabelo é o seguinte. A cabela é calvície. Como é que é isso, Sérgio? Não, o mais cabelo é o seguinte. Calvície aqui, aqui, aqui. Aqui, não peraí. A cabela é calvície. É uma loucura isso aqui. Preste atenção, ó. Além de ser líder de transplantes capilares, de barba e de sobrancelha, mais cabelo oferece uma série de tratamentos e produtos incríveis para fortalecer, dar volume, brilho e deixar nossos cabelos sempre lindos e saudáveis. Isso, chega de calvície, porque eu quero mais cabelo. A gente aqui é gratuito, é gratuito. A Mery vai dar um presente para você. Entra agora, Mery e Malandro, com os produtos da Mais Cabelo que estão presenteando. Catiúcia Canoro. A Mery ama esse. É porque esse aqui você bota nas pontas, tira a tua. Mais cabelo até... Olha. Mais cabelo. Até onde a gente não quer. Mais cabelo. Eu estou super cabeluda. Você é cabeluda. Eu estou. Mas você é bom para tratamento. Meu cabelo nunca foi tão cobrido assim. É bom para tratamento. É para melhorar o cabelo. Você sabia que muitas mulheres... O cabelo fica a coisa mais linda. Ótimo. Muitas mulheres que têm o cabelinho assim meio ralo estão indo lá no Mais Cabelo, e o cabelo fica mais forte mesmo. Tem tratamentos para isso, Fran. Não, não falei muito não. Não, você não. Você tem o cabelo ótimo, linda. Estou falando de mulheres que têm o cabelo. E traumatizou agora. Eu até queria ver com a Loreal. É muito mais cabelo. Mais cabelo. É muito mais cabelo. Mais cabelo. O que é isso? Bom, ela pode doar para umas pessoas. Cabelão bonito. Deixa o presente, Mery. Isso aqui eu consegui no mais cabelo. Ela gosta de ficar agarrada nos presentes que ela ganha. Tchau, Mery. Toma, eu vou te devolver, mas você me devolve, né? Ou é só fingir que ganhou? Não, não. Ela mostra na câmera que ganhou, depois eu vou embora. Isso não existe aqui no Papagaio Falante. Não, aqui ganha tudo de uma vez só. Quero. Vou até aproveitar o embalo, que eu duvido, eu duvido, eu duvido que não tenha, não tenha, não tenha um supermártico perto da sua casa. Eu duvido. Tu mora no Rio? Tu mora no Rio? Eu duvido que não tenha um supermártico perto da sua casa. Mas é verdade. Tem. Eu faço esse desafio pra todo mundo. Eu faço esse desafio pra todo mundo. As pessoas perguntam assim. Por que que tu tá se abaixando aí? Tá doido aqui? Ai, Gerardo. Eu duvido. Eu duvido. As pessoas perguntam assim. Sérgio Malandro, o supermártico é no Brasil todo? Não, é no Brasil todo. Não, o grupo sabe. É só no Rio. É só no Rio, mas dominou o Rio. Dominou o Rio. Tá dominado. Sérgio Malandro, porque o supermártico é um sucesso. É um sucesso. Porque o supermártico tem muita qualidade e o preço é justo, porque todo mundo quer economizar. Quer economizar dinheiro. Tem os precinhos aqui, pra você ver as promoções do dia. Tem tudo aqui. Se a pessoa entra aqui, no QR Code, você vai fazer parte do superclube e supermártico. Superclube e supermártico. O que significa o superclube e supermártico? É mais ofertas, prêmios, novidades, benefícios. Você fica atualizado e tudo. Exatamente. Tem até umas receitinhas aqui pra você fazer umas comidas. E assim é fácil. Faz o cadastro, aquele cadastro básico. Quando chegar no caixa, você dá o seu CPF, que já tá lá cadastrado, e você ganha os descontos todos. Ó, você é dona de casa. Supermártico. O que você chega no supermercado e você quer? Você quer o quê? Você quer um preço digno, né? Sim. Qualidade. Qualidade. E ser bem atendido. Bem atendido. Concorda? E no supermártico não tem erro, meu glú. Experimente. Vai lá, meu glú. Vai, baixa o aplicativo. Vai lá, meu glú. Baixa esse aplicativo. Baixa o superclube, supermártico. Supermártico é diferente de tudo que você já viu. Porque tem muita qualidade. E você fala assim, puxa vida, esse preço é justo. Porque a coisa pior, quando você leva uma coisa pra sua família, você quer levar a coisa melhor que você possa levar. Qualidade. E preço justo porque o dinheiro tá muito caro. Preço justo. Porque supermártico é... É preço. É perto. É supermártico. Iê, iê, iê. Colô, colô. Me diga uma coisa. Estamos entrando aqui. Já estamos quase terminando. Eu tô. Ó, estamos quase terminando. Tá vermelha, senhor. Olha, não fica vermelha. Me diga uma coisa. Dei resíduo na poltrona comigo. Você sabe que estamos entrando aqui no... Ah, eu falo besteira mesmo. Mas a gente adora besteira. Tanto que a gente tá entrando agora no momento picante do papagaio. Ah, falante. O pessoal tá perguntando aqui. Essa pergunta a gente faz pra todo mundo e vamos fazer pra você. Oi. Momento picante do papagaio. Avalante. Qual foi o lugar mais louco que você já fez amor na sua vida? É o momento picante do papagaio. Ah, falante. Foi num... Num parque... Parque de diversões? Não, num parque... Num parque desses de... Ibirapuera? Foi num parque lá em Curitiba que chama o Bosque do Alemão. Bosque do Alemão. Bosque do Alemão. Se o Bosque do Alemão falasse... Eu acho que foi. Ele ia ter história tua. Foi pra uma quebrada, assim, tu pá e tal, debaixo da árvore. Foi, numa pontezinha que tem lá. Puxa, e a ponte tremeu nesse dia. Puxa vida. Momentos picantes do papagaio. Avalante. O que você não pode ouvir quando está fazendo amor que aquilo te deixa desanimada, te deixa brocha? Momentos picantes do papagaio. Tinha que ter uma resposta rápida pra isso. O que eu não posso ouvir? Você não pode me ouvir que a pessoa... Você está ali fazendo amor que a pessoa fala uma coisa e você puxa. Não sei. Não sabe? Não sei. Poderia falar tanta coisa. Eu acho que... Quando eu estou ali, eu não escuto direito. Você é surdinha? Você é surdinha? Então, qualquer coisa que a pessoa fale, eu não vou ouvir. Você não está... Ah, você não gosta de... Não, eu não vou escutar. Você está no trânsito. Aí eu vou continuar. E o que você gostaria de ouvir quando está fazendo amor? Eu não sei lá. Ah, morra. Momentos picantes do papagaio. Eu te amo. Eu te amo, gostosa. Eu te amo, só gostosa. Eu te amo, só gostosa. Tá certo, é uma coisa natural de se ouvir quando está namorando e transando com uma pessoa. O Wolfimar, por enquanto, está ganhando. Olha aí, ó. Tu fica suada quando fala... Fiquei vergonha. Fiquei vergonha. Mas por quê? De mim. É tão normal. De mim. Não estou podendo falar. Tu está transando e tu fala, vai, fala que me ama, que eu sou gostosa. Pô, é normal, cara, porra. Ai, qual o Damiano? É normal ser elogiado, pô. Ai, Damiano. É normal, momentos picantes do papagaio. Ai, o que falar? Qual a fantasia erótica que você gostaria de botar ou ver o seu amado também vestir? Fantasia? Erótica, fantasia. Não posso falar. Pode. Vou inventar, bombeiro. Bombeiro, vou inventar. Vou inventar, porque eu não vou poder falar o que eu... Ah, não vou. Não tem condições. Não tem condições. Pô, nós estamos no papagaio falante, pô. Ai, gente, desculpa. Não tenho obrigação de fazer nada. Ninguém me obriga nada nessa vida. A gente fica curioso, pô. Bombeiro, bombeiro, bombeiro. Bombeiro, socorro. Me ajuda. Me ajuda. Ai, tá queimando. Como é que a Lady... Quente. A Lady Quente falaria isso aí. Falaria isso. É. Ai, bombeiro. Me ajuda. Tá queimando. Tá pegando fogo. Ai, que maravilha, bicho. A última pergunta do Momentos Picantes do Papagaio Falante. Momentos Picantes do Papagaio Falante. Quando você olha para o homem, qual... Qual a parte do corpo que você mais gosta de olhar? Momentos Picantes do Papagaio Falante. Falante. Qual é o lugar do corpo? Qual lugar? Qual lugar? Vocês esperam que eu fale o pênis. É sério. Mas eu não vou falar que é o pênis. São os olhos, Serginho Malandro, com certeza. Olha, os olhos, bicho. Ela é uma figura legal. Eu tô ferrado, porque meu olho tá fechado. É, abre aí, Sérgio. Fica legal quando você abre. Ah. É. Fica bacana pra caramba. Eu acho que os olhos deixam a pessoa meio apaixonada. Fica super legal. Sérgio e o Sérgio vestem o olho assim. Que bonito. Fica sensual assim. Não dá pra gente te aceitar. A gente te aceita do jeito que você é, Sérgio. O que é isso, Lady Gaga? Lady Gaga, não. Lady Gaga. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O importante é estar tranquilo, estar com saúde, estar feliz, né? É. Tá rindo de que, Rabino? Tá com nada. Tá rindo de que, Rabino? Não, beleza não tá com nada. Por ser, cara. Se você fosse abrir a porta do Jesus Esperado. Lembra da porta do Esperado? Lembra? Se você fosse abrir a porta do Esperado. Porta 1, porta 2, porta 3. O que você gostaria que estivesse na porta 1, na porta 2? E o que você teria medo de sair na porta 3? Vamos lá. Damiano na 1. Olha mesmo. Eu tô apaixonada mesmo. Eu tô vendo no teu olhar. Vamos botar um Pedro Pascal na 2. Pedro Pascal. Por que é isso? Procure saber. Procure saber. Pedro Pascal, o que é isso? Não sei. Pedro Pascal, vocês não sabem que... Porra, o Rabino não sabe. Meu Deus do céu. Porra, Pedro Pascal? Você é do The Last of Us. Eu vou saber agora. Pedro Pascal? Pedro Pascal. Pedro Pascal. O que é esse? Last of Us. Sei quem é. Aquele ator do The Last of Us e do Narcos. Né? Exatamente. A gente só não sabia o nome dele. Eu sei quem é o cara. Exatamente. E agora, o que você teria medo que saísse na porta 3, na porta dos desesperados? Vindo o Damiano na primeira, um Pedro Pascal na segunda, terceira, se viesse você. Serginho. Porra, tá vendo? Esculachou, Rabino. Boa! Tu tá rindo de quê, Rabino? Você ia... Era isso que você queria. Porra, Rabino. Tu viu isso, Rabino? Porra, na primeira saiu esse cara, o outro, na terceira, pra espantar, saiu o Sérgio Malandro. Pô, saiu o Sérgio Malandro. Puxa vida. É, o Lady Gaga. O negócio tá ruim pra você, cara. Lady Gaga, não. Lady Kate. Porra, Lady Gaga, Lady Kate. Lady Kate. O negócio tá feio pra você, Sérgio. E me diz uma coisa. Tu torce pra algum tipo de futebol? Você gosta de jogar bola, não tem nenhuma papapá? Não, não torço. Porque eu tenho uma surpresa maravilhosa. Mas antes de chegar essa surpresa, você tem medo de quê? Você tem medo de alguma coisa, de assombração? Tenho medo de rato. Rato. Tenho. Então você não podia ir no programa do Ratinho, né? Tenho medo de não. Não mesmo. Ah, é uma piadinha, só sacanagem. Tenho medo também do Ratinho. Tenho medo de político, eu tenho medo. Mas ele não é político, o Ratinho. Eles são... Ratinho é apresentador, pô. Aham. Pô, Ratinho, meu parceiro. Mas enfim, mas medo de quê? Medo de rato e medo de médico. De médico? De médico? Tenho. Por que tem medo de médico, B? Porque, não sei. É uma coisa que não se explica. Qual a especialidade do médico? Qualquer um, não tenho medo. Ah, não acredito, pô. Pá, tem medo de médico agora? Tenho. O que aconteceu contigo? Tenho medo de tomar injeção, tenho medo dessas coisas. Ih, tu é fraca pra isso? Eu tomo. Eu tomo. Eu vou no médico quando precisa, mas eu tenho medo. Tu é daquelas que faz escândalo, vai tomar? Ah, então, não. Mentira, gente. Não tem medo de médico, não. Tem medo de médico? Mentira. Vai tomar injeção? Eu menti, não tem medo, não. Isso, fica falando. Tenho medo de rato, só. Tenho medo de altura, tenho medo de coisa fechada. Ah, isso é ruim, ficar preso no elevador, né? É. Você também não gosta dessas paradas assim. Agora, você sabe que eu tenho um amigo meu, porra, meu irmão, se o cara for tomar uma injeção, uma vacina, o cara desmaia, B? Sim. O cara parece um... Pô, meu irmão, eu falei, nega, tu é um homem, tu é um rato, bicho. Pô, tu também tem medo, assim, você desmaia? Não chego a desmaiar. Não, eu tenho medo de médico, não. Mentira. Ela tem, ela tem, ela tá fingindo que não tem. Eu menti. Ela tá fingindo que tu não tem, porra. Não, eu adoro médico. É dono médico? Eu vou marcar um médico amanhã. Ela tem medo de médico mesmo, hein? Porra, meu Deus. Sair de casa amanhã, tomar um café da manhã, ir no médico. Tu já fez terapia, essas coisas? Tu tem, já fez... Eu faço análise. Faz análise? Faço, psicanálise. E como é que a analista te analisa, assim? O que que ela fala de tu? Ela não dá um diagnóstico, né? Psicanalista. Já tô aqui, hein? Eu agora dei, até eu parei um pouco. Eu queria ser amiga da minha analista. Queria muito ser amiga dela. Mas não pode. E eu acho que ela queria ser minha amiga também, sabia? Mas não pode, é. Porque a gente se gosta. A gente se adora, a gente adora conversar. Mas não pode. Por que que tem essa coisa de ética, hein? Que ética é boba. Engraçado, né? Por que que tem esse negócio? Não, é porque se você fosse amiga dela, ela não ia poder te cobrar. É, mas aí eu podia... Pra conversar, entendeu? Ela ia te ligar e ela não ia ganhar. Ah, você não paga. Poxa, é jabá? Tá perguntando aqui. NMDS Produções. Ela é ruiva? Ela é toda ruiva? O Rubem Gelba. Que isso, Rubem? Você vê que você é toda ruiva. Os cabelos são castanhos? Você vê que você é toda ruiva. Você é toda ruiva? Tá parecendo que você é ruiva. Tá parecendo que você é ruiva, eu acho, que no vídeo. Tem, tem uma... Isso é o chat, é o chat. O chat e o pessoal pergunta mesmo. É. É toda descarada. Ela é ruiva ou morena? Tá toda ruivinha? Não, o meu cabelo, ele... Ele, às vezes, ele parece um pouco avermelhado mesmo. Mas ele é um... É um castanho claro, né? É. É castanho claro, galera. Tá aí, ó. Isso, o Rubem Gelba. O cabelo castanho claro, exatamente. Cara, acho que fez luzes. É, tem umas partes que são mais claras, ó. É, mas... Tem os pedacinhos mais claros. Entendi. E, menino, uma coisa aqui. O que que te deixa, assim... Te tira do sério, realmente, assim? Porque você é uma pessoa tão engraçada. Tá sempre de boa astral. Você tá sempre porrindo. A gente nunca sabe se tu tá falando uma coisa ou tá falando outra. O que a gente tira do sério? Que tu, realmente, rola a baiana e... Ah, me tira do sério, por exemplo, as obras da prefeitura. Isso me tira do sério. É mesmo? Demora demais. Gastam muito. Não fazem direito. Ah, tem muita coisa que me tira do sério. Me tira do sério preconceito. Me tira do sério ver uma pessoa destratando a outra. Me tira do sério ver uma pessoa que foi oprimida virar o opressor. Ah, tem muita coisa que me tira do sério. Me tira do sério. Gente que se leva muito a sério. Porque eu não me levo a sério. Eu não gosto de... Acho chato. Também sou um pouco assim. A pessoa se leva muito a sério. É, eu não levo nada mais a sério, cara. Já vai passar, tudo passa, até a vida passa. Exatamente. Pô, pra que eu vou ficar esquentando a cabeça com... Não, diante da morte, né? Quando você vai e vê, ela tá ali do teu lado... Tudo vira nada, né? Tudo vira nada. Pô, tá louco. Né? Né? A pessoa vai, trabalha, trabalha pra ganhar dinheiro. Trabalha, 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 trabalha. Aí fica doente aí. Aí fica doente. Aí gasta o dinheiro todo pra pagar. Exatamente. Eu vi o Alexandre Grande, antes de morrer, ele falou assim, olha, eu quero ser enterrado. Eu quero que os melhores médicos carregam o meu caixão. E pelo caminho deixem todo o meu tesouro, toda a minha fortuna. E que eu morra com a mão assim, aberta. O que ele quis dizer com isso? Ele pediu que os médicos levassem o caixão dele pra mostrar que o médico, o melhor médico que seja do mundo, nunca vai conseguir vencer a morte. Sim. Deixar toda a fortuna no seu caminho, porque tudo que você ganha aqui na Terra, você deixa na Terra. E as mãos vazias, que você chegou ao mundo com a mão vazia e você vai embora com a mão vazia. Exatamente. E essa aqui é a verdade mesmo. Não, e a ganância é uma coisa muito doida, né? As pessoas buscam um poder, tem essa ganância, essa vontade de ter, ter, ter. Porra, e de não parar de ter, né? De ter uma coisa que não vai conseguir nem gastar. Exatamente. Fica chato, porque daí a pessoa vai e compra um jatinho. Aí viaja no jatinho, uma, duas, a terceira vez já fala assim, ah, eu nem quero ir no jatinho. É, é verdade. Cansou. Ah, eu vou pra Maldivas. Foi uma, duas, na terceira vez já consegue, saco, Maldivas, hein? É exatamente isso. Cansa. Você não tem nada que você não pode comprar. E pra que ficar colecionando poder? E eu acho muito doido que a gente tá num país onde 90% da população ganha menos de 3 mil reais. 3 mil. Pois é. Então, me tira do sério essa sede de poder, de ganância. Isso é uma coisa que me incomoda. Quanto mais tem, mais querem, né? É. É uma doença isso, né? E não vai te preencher. Uma doença da alma, né? Você vai falar assim, ah, eu quero a bolsa, não sei o que, o sapato, não sei, a roupa, não sei. Mas aí, geralmente... Vai comprar, daqui duas semanas não vai usar mais. Vai querer outra. Não gostou. Vai querer outra. Vai querer outra. Fica tentando preencher um vazio que não vai ser preenchido. Exatamente. E o problema dela vai ser outro, né? Vai ser um problema que não vai ter dinheiro que pague. É. Geralmente. Exatamente. Eu acho assim, por exemplo, eu vendo agora o que tá acontecendo também de novo, né? Com a questão da Amazônia e da demarcação das terras indígenas. Eu acho que o único ponto onde o mundo inteiro vai se unir é a hora que a natureza se coçar. Porque a natureza se fizer uma coceira. Opa, e já tá. Morre todo mundo. Morre gente, não morre a natureza, não. É. Entendeu? E aí, você vai comer o quê? Dinheiro? Pois é. Dólar que você vai comer? Sapato? E já tá assim, né? Já tá... Já tá mostrando o poder dela, né? A gente tem que se ligar. Tem que se ligar. Tem que se ligar. Porque o caminho do... Cateusca, catexuxa, esse nome maravilhoso. Catexuxa, catexuxa, catexuxa. Catexunda. Eu vou te mostrar um comercial que o Catexuxa era da Praça Nossa. Catexuxa, meu apelido sempre foi Catexuxa. Jura? Tá brincando. Sim. Você conheceu? Eu não conheci ela na Praça Nossa lá. Eu não conheci. Era engraçada pra caramba. Você te chamava de Catexuxa, né? É. Meu tio. Mas, de repente, se você fizer aquele personagem da Catexuxa... Faria bem. Faria bem, sabia? É verdade. Mas a Dani Calabresa fez maravilhosamente. A Dani faz a limita bem, muito. A Dani tem... Você trabalhou com a Dani? Você trabalhou com a Dani? Trabalhei. Trabalhei. Pô, conheço a Dani antes do Zorro. Eu conheço a Dani do teatro. Ah, que legal. Lá de Curitiba. De um... Festival. Festival de humor que a gente fez junto com o Diogo Portugal. Pô, Diogo Portugal. Diogo é de lá, né? É. Diogo é de lá. É o pai do stand-up. O Diogo é o pai do stand-up. Começou lá do stand-up lá. Sacaneiro que fala, meu irmão, tu é o velho do stand-up. Lá, 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 lá. Mas ele é muito bom, né? O Diogo é ótimo. O Diogo é muito bom redator. Queridão. É, ele é muito bom. Ele é um querido, né? Um cara de bom coração, boa gente. Ele tá muito bem, ele aí, se apresentando lá em São Paulo, lá no... Acho que é Sampa, sei lá. Enfim, tá ele, o Danilo Gentili, o Oscar. Estão lotando os teatros aí. E você fazia teatro lá com a Dani, né? Você foi no casamento dela com o Marcelo Adineco? Você conheceu ela nessa época? Não, não. Eu conheci ela antes de casar com a Adineco. Porra, bicho, tem um túmulo. É, é. Amiga raiz, pô. É, a gente se conhece há um tempão, mas a gente trabalhou, fez um filme só. Qual foi o filme que fez? A Esperança é a Última que Morre. É? E aí? Como é que foi a Esperança? Foi demais, cara. É lindo o filme. O filme é lindo. Calvito, que... Calvito Leal, que dirigiu. É muito bonito. É, assim, a fotografia é muito legal. Danton Mello, Rodrigo Santana faz também. Pô, só gente boa, né? Um pedaço antigo, então, né? Tu tem uma história, né, cara? Tenho, tenho. Tu tá nessa história há quanto tempo aí? Trinta anos. Há trinta anos? Caramba, bro. Pô, meia idade, bicho. É? Oi? Pô, meia idade, trinta anos. Há trinta anos você tá nessa estrada? Quinze. Eu falei, quinze. Não, eu tô... Trinta anos que eu faço teatro, né? Que eu não... É, tá trinta anos. Parei um pouquinho, voltei... Fiquei um tempinho só. Pô, tu tem história, velho. É, tem. Tu tem história. E tu pretende agora, com esses streamers, essas paradas, fazer alguma série, alguma coisa assim? Streaming? Eu fiz um monte de streaming. Então, você fez filme na Netflix. Fiz Paramount, eu tô na Paramount, eu tô na Star Plus, eu tô no Netflix, eu tô na Prime. Porra, eu tô, né? Tô. Cara, não vai ter um, daqui a pouco é Disney, acabou, aí vai embora. Disney, eu sou a voz da tristeza no Divertidamente, né? Ó, aí, ó. Eu sou a tristeza. É a tristeza. Sou. Logo, você tem nada a ver, né? Você é a pessoa mais alegre. Eu sou a tristeza. Foi o maior presente. Pô, Disney, podiam me chamar de novo pra eu fazer uma dublagem? Você dublou? Eu dublei alguns desenhos da Disney. Ai, o sonho do meu filho é ser dublador. Eu dublei procurando mesmo. Mas dublar é difícil, sabia? Dublar é pra qualquer um não. Dublar é pra qualquer um não. Não, eu dublei vários Toy Story, vários, alguns. É, você é dublador, né? Eu dublei alguns. Eu adoro, gente. Mais da Disney. Queria muito dublar. É, muito bacana. Podiam me chamar, sabia? Gente, então aí, por que não chama, Cassius? Se você fosse dublar o Serginho Mano, você acha que você conseguiria, por exemplo? Fazer. Acabou. Tá ótimo. É isso aí. É isso. Pegadinho do manado. Acabou. Pegadinho do manado. Pronto. Tá escalada, tá escalada. Tá escalada. Ó, eu quero que você veja esse comercial que eu fiz. Olha só esse comercial. Vê se ele é bom ator, Cassius. Vê se ele é bom ator, Cassius. Vê se ele é um bom ator esse comercial, hein? Olha o comercial aí da Bad Pics. Bad Pics. O que não dá futuro é você ficar esperando cair do céu, meu iê iê. Bad Pics. Ai, 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 ai. Mandro, quantas vezes por semana você faz a fézinha na Bad Pics? Ah, se eu pudesse todo dia. Mas quando meu time de coração, esse campo é 100% na fézinha. Essa fézinha vai nascer, meu grupo. Serginho, é verdade que estão tentando copiar a Bad Pics? Muitos tentam, meu amigo. Mas é incopiável. Aqui é zero pegadinha. Acertou, é Bad Pics. Bad Pics. Bad Pics. Só na jogadinha. Tá, Bad Pics. Bad Pics. Corre pra Bad Pics. Faz ié ié na Bad Pics. Faz bubou na Bad Pics. Bad Pics. Só a original. Bad Pics. Ah, iê, iê. Ninguém bonou, ninguém bonou. Bad Pics, atenção, atenção. Ontem o Flamengo ganhou de 4x1 do Vasco da Gama. Esse final de semana tem muitos jogos, né? tem muitos jogos aí, né? E o pessoal fica falando assim, poxa vida, Serginho, eu fiz uma fezinha na BatPix e ganhei uma graninha boa. Eu falei, porque você foi lá e apostou, você foi lá e fez a fezinha, porque se ficar só parado olhando, não vai ganhar. Quem não joga não ganha, né, bicho? E tem o tal de Aviator, que é um aviãozinho, que é o meu irmão, que as pessoas estão ganhando com esse Aviator. Eu sei, tem eSports também, tem de tudo, você pode apostar tudo. E olha, tem tantos jogos lá hoje, é terça-feira, estamos aqui ao vivo, já são 11 horas e... Ontem teve, né, Flamengo? Quase 20 minutos. Tem jogo amanhã, qual é o jogo amanhã, Marcelo? Libertadores e Sul-Americana. É o quê? Tem Libertadores e Sul-Americana. Tem tudo aí, gente. Horas do Brasil, tá rolando tudo. O bicho vai... Tem a final da Champions, não tem a final da Champions? Não tem a final da Champions, eu tô desinformado. Falta ainda, né? Vai ser... Que dia que é a final da Champions? Manchester e... É? Sábado, é Manchester e... E Milan, não é isso? Peraí, peraí, peraí. A final da Champions é quando, né, sábado? Manchester City... Então vai ser sábado. E Inter de Milão. Sábado agora é dia 10, então... Então vai ter aí, dá pra apostar aí. E quem será que vai levar essa aí? Manchester City ou... Inter de Milão. Inter de Milão. E quem você vai fazer tua festa aí? E Manchester City. Olha a malandragem, olha a malandragem. Então atenção, atenção. Por que que a BetPix é diferenciada? Porque é saque rápido e pixe na hora. Vai na fezinha, meu glu-glu. Vai na fezinha. Tá um sucesso. Aquele cara da Uber... O cara do Uber é um desigual. Dezoito mil reais. Dezoito mil reais no BetPix. É a sorte. A sorte só aparece pra quem é tenta, né? Quem dá chance é ela. Mas sabe que nessa parada do BetPix, às vezes é só sorte não, bicho. É você analisar. As pessoas estão ali, pá, analisam os jogos. É, claro. Vê como é que tá indo o time, sacou? Mas jogo é sorte, né? Mas não é difícil, não. Mas tem muitas coisas ali que você fala assim, puxa vida, acho que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. As pessoas que têm... Quem tá ligado no jogo não sabem. As pessoas que têm de futebol estão ganhando. É verdade. Tá ganhando muito o Didinho, olha lá. Porque as pessoas jogam na lógica, sacou? É isso. BetPix.io BetPix.io Só original. Vai na fezinha. Tá fazendo muita gente feliz. É saque rápido e Pix na hora. Adriano Melo Bidaga tá aqui enlouquecido. Ela é muito linda. Os cabras não leem as nossas mensagens. Pô, lindíssima. Você faz muito sucesso. Adriano Melo. Foi maravilhosa aqui. Falando francamente, gentil, guia e minha oficial. Ela não gosta de pobres. Tem que ficar botando que você não gosta de pobres. É porque tem o... O senador. Não, por causa da assistente social, né? Ah, aquela... Tem, gente. Eu fiz isso aí. Eu quero ver contigo. Caraca. O cara tá perguntando se eu tô de roupa hoje. É, perguntaram se eu tô de roupa. Porra, claro. Eu tô sempre de roupa, tá maluco? Aí. Você olhando pra mim, você sente alguma sensação diferente? Nostalgia, né? Da minha infância. 1964. Aquelas coisas. Você assistiu o Luan de Cristão? Claro. Assistiu? No cinema. E chorou? Você emocionou? Poxa, eu adorava a Xuxa, né? A Xuxa. Mas quando eu apareci com aquele cavalo branco assim, você não se emocionou? A Xuxa. Ficou estranho, né? A Xuxa. Ah, lá vem o príncipe. Podia ser Lauro Corona, na época, que era o galã. Lauro Corona já tinha morrido há muito tempo. Tinha não, tinha não. O Lauro Corona? Ah, já podia, podia. Na época do Luan de Cristão? Não. O Laurinho era meu amigo. O Laurinho, pô, ele morreu muito cedinho. O Laurinho, pô, o Laurinho morreu em 80 e pouco. O Luan de Cristão foi em 90, né? Foi em 90, pô. Já foi em 90 e pouco. Foi em 90? É, já. Podia ter sido o Paulo Ricardo, do RPM, que era um galã na época. Podia ter sido. Esculacha, sabe? O que mais é isso? Esculacha, sabe? A vida é assim, bro. É, bicho. A vida é assim. Olha, atenção, 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 Bangu! Sexta, sábado e domingo, tem Teatro Bangu com o Serginho Alando. Garanta teu ingresso pelo ingresso digital. Dia 9, dia 10 e dia 11. Agora é final de semana. Agora no Teatro Miguel Falabella. Eu já estou esperando no dia 17, 18, 23, 24 e 25 de junho. Garanta seu ingresso pelo Simpla. Alô, Teatro Miguel Falabella. Alô, Shopping, Norte Shopping. Estou chegando aí. Atenção, atenção. Teatro Positivo, Curitiba. Ah, 1º de julho. Vamos fazer um show maravilhoso. Tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo. Naquele teatro lindo. Acho que foi o Teatro Positivo? Positivo. Porra, meu irmão. Fiz dois shows lá. É muito bom. Uma emoção abarrotada, uma emoção maravilhosa. Curitibano gosta de stand-up, né? É muito bom. Não, e o Curitibano gosta de ir ao teatro. É. Tem que ir mesmo, gente. Aí, o festival dos mais famosos do Brasil. Galera de Batel, do Batel, comprando aquele ingresso gostosinho para ir lá assistir o Sérgio. Lá no Teatro Positivo. Dia 1º de julho. Dia 1º de julho. Vamos lotar. Ela nasceu em Curitiba, sabia? Você é curitibana? Eu sou curitibana. Você é curitibaca ou curitibana? Não tem negócio mesmo. Curitibaca, porque eu fui criada aqui, né? É. Eu nasci lá e vim para cá quando eu tinha oito meses. Aí, eu fiquei aqui até os 18 anos. Aí, com 18, eu fui para lá e fiquei mais uns cinco, seis anos lá. Esse roxo lindo, com esse olho azul, a turma lá do sul é tudo linda, né, cara? O povo é muito bonito. Brasileiro é lindo, né? O brasileiro. Não, não, não. Vamos colocar assim, o brasileiro todo é lindo. Não, eu adoro todos. Quem tem olho preto ou azul. Não, não, não. Esse tem olho azul é lá do sul, cara. No sul tem muito olho azul. É. É. Eu gosto de tudo, bicho. Eu já tive namorada baiana, amazonense, do Acre. Já tive de tudo, malandar. Já tive de tudo. Eu adoro, eu adoro. É. Mas vai casar esse ano, então vamos lá. Esquece isso. Atenção. Teatro Positivo. Estarei aí no dia primeiro. E, glu, glu. Vamos lá. Vamos lá fazer a porta dos desesperados. Lá, a venda sendo o Disque... Disque... Denúncia. O que tem isso? O Disque Denúncia também. Disque Denúncia. Disque Ingresso.com. Disque Ingresso.com. E, atenção, Teatro Nova Iguaçu, dia 16 de junho. Eu estarei aí, sexta-feira, no Teatro Nova Iguaçu. Ô, meu glu, glu. Meu iaié. Me diga uma coisa. Daqui pra frente... Tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. O que vai acontecer daqui pra frente com a tua profissão? Você tá no vai que cola. O que a gente pode esperar de você? Porque todo mundo quer saber. Eu estou no vai que cola, que está no ar na Globo. Eu tô fazendo agora... A gente tá começando a temporada do ano que vem. E eu tenho um filme pra sair no Netflix, que é o... Casamento à Distância. E tem um filme que eu fiz ano passado com Só Fera, da Ana Mulaerte. Hum, legal. Vamos ver. De repente vai pra Cannes. Hum, bacana. Vai estar no cinema, chamado Clube das Mulheres de Negócio. Acredito. Esse filme vai ser um filmaço, gente. É mesmo. O nome é ótimo, hein? Clube das Mulheres de Negócio. Cara, Irene Ravache. Olha isso. Uau. Ita Lanande. Uau, Ita Lanande. Uhum. Luiz Cardoso. Cristina Pereira, querida. Shirley Cruz. Poli Marinho. Verônica Debon. Maria Bop. Nossa, que lenta, hein, cara. Rafa Vitti. Não, uma galera muito... Pô, que barato. Muito legal. E vê cá, e o Torrica 3 não vai existir? Não, do nosso Pedro Antônio, nosso querido Pedro Antônio, o grande diretor. Pedro Antônio, meu brother. Se tiver, eu tô dentro. Torrica 3, porque o Torrica 1 foi sucesso. Não dá pra tirar. Não dá pra tirar. Não dá pra tirar. A fiel escudeira amiga. Torrica 2 foi um sucesso e, pô, Torrica 3 tem que vir aí, porque vai fazer sucesso, hein? É bom, né? Alô, Pedro Antônio. Vamos fazer o Torrica 3 aí, Globo. O Rabelo, Mamma Mia continua lá, Mamma Mia. Mamma Mia continua até 16 de julho aqui no Teatro Multiplan, na Barra da Tijuca, no Vila de Mall. E de 21 a 28, estaremos em São Paulo, no Vibra, São Paulo. Mamma Mia, curtíssima temporada. Cacatiuca. Garanto seu ingresso. Gostou aqui da produtora. Gostei. Ela é... Ela é bonita aqui, foi bem recebida. Ela é bacana. Ah. Sim. A GR Podcast. Muito legal. Estúdio sucesso. Obrigada. A GR Podcast, o melhor estúdio de podcast do Brasil. Sentiu a produção aqui. Gostoso. Gostoso. Camarim bacana. Camarim bacana. O Beto Guimarães, conheceu o proprietário, o Beto Guimarães. Conheceu o Beto. O Beto Guimarães. Tá sendo sorrindo, fazendo o vovô, fazendo o iê-iê. Fazendo o iê-iê. Fazendo as pessoas de braços abertos aqui. Me recebeu muito bem, obrigada, parabéns, muito lindo o estúdio, parabéns a todos os técnicos lindos, vocês são lindos, tá? Eles vão acreditar. E vocês, né? Vocês dois. Meus queridos, meus amores. Você é do coração, você sabe, né? Sempre tive um carinho enorme e senterei. Se você quer fazer o seu podcast aqui, vem pra cá pra GR Podcast, estúdio. Vem pra cá. Vem pra cá, Gugu. Sentar aqui nessa cadeira. As portas estão abertas para você. Quem tá te ligando aqui, mandando um beijo pra você, que já falou, poxa vida, eu sou fã dessa menina. O que eu já dei dias horas com ela é a graça da carcista. Carcista de proteção veicular, 24 horas, ela é sua fã. Você tem carro? Eu tenho carro. Você tem medo de ser roubado? Eu não. Mas você não vê que tá tendo muito roubo de carro? Em 30 segundos as pessoas roubam o carro? As pessoas roubam o carro. Imagina você tá... Meu carro é velho. Faz carro. E as pessoas roubam assim mesmo. O carro velho. Se roubar o seu carro, como é que você fica? Faz cadeira de triste. Ah, cadeira de triste. Mas aí eu falo pra você. Se você tiver carcista, hein? Seu carro será recuperado. Porque carcista é a maior empresa da América Latina de proteção veicular. Eu não erra mesmo. É. Com certeza. Você não conhece o esquema todo? Eu conheço. Existe há mais de 20 anos. Existe há mais de 20 anos. Se você tem uma moto, se você tem um carro, eu te falo, tenha proteção, carcista, hein? Porque você vai ficar pagando boleto. Imagina você. Sabe o que acontece? As pessoas têm um veículo, têm um carro e de repente roubam o seu carro e você fica pagando aquele boleto ainda. Porque você comprou financiado. Pagar boleto para os outros. Para os outros, para o ladrão. Oh, Rabelo. Abra seu olho. Seja esperto. Tenha carcista, hein? Quer comer? Proteção 24 horas. A maior empresa da América Latina, meu grupo. Quer comer o melhor hambúrguer do Brasil? Iaman Hambúrguer Vibration. Esse aqui você vai ganhar um ticket para ir lá. Se você quiser comer também, teremos aqui. É a delícia. Do Marcelo Antônio. Do Marcelo Antônio, essa coisa ali. Tem em Ipanema. Não, tem no Leblon e tem aqui na Barra da Tijuca. Iaman Hambúrguer Vibration. Obrigado. Obrigado para os melhores hambúrgueres do mundo. Eu adoro. Como sempre. Catiúcia. Catiúcia. Canoro. Me diga uma coisa. Você queria falar mais alguma coisa que a gente não falou? Não. Não. Quer dizer alguma coisa para alguém que você queria falar? Não, um recado. Manda um beijo aí. Manda um beijo aí para quem? Para meus amigos, para minha família. Para todo mundo que está te assistindo. Bom, de novo, o Luiz Santoro, que fez agora o livro da Manchete. Contando tudo da Manchete. É isso. Manda um beijo para todo mundo que está assistindo. Agradecer. Muito querido. Todo mundo que curtiu aqui no chat. que elogiou, que curtiu, que fez perguntas. Não respondi quase nenhuma. Não, mas você não... Porque não foi lido. Não foi lido realmente. Não, mas muita gente aqui... E outra coisa, olha... A gente leu. O pessoal está perguntando se... Leu, mas leu em voz baixa. Não dá para ler tudo, né? Leu para ele mesmo. Eu mesmo. Não, porque não pode ler tudo, né? Daí não dá também. Não dá, tá, gente? A gente passa a vida aqui, mas todo mundo sabe, agradecemos com muito carinho toda a participação de vocês e, dentro do possível, a gente vai sempre falando aqui as coisas, perguntas e tal. Obrigado a todo mundo. Moisés Lira, Rubem Gelber, Rosalina, Maria, querida, um beijo. Adriano Melo, todo mundo sabe. O Cleice, que está sempre aí com a gente. É isso aí. É isso aí. O pessoal está perguntando se eu vou fazer o Loucos por Rio. Loucos por Rio é um festival de stand-up. que o nosso querido Sandrinho, né? Ele faz lá no Corinthians, lá no Teatro Corinthians. E eu estarei, dia 15, no Teatro Corinthians, fazendo a estreia do Loucos por Rio. É um festival muito maneiro, onde tem vários humoristas. É sensacional. Os grandes humoristas já passaram pelo Loucos por Rio e essa temporada vai ser maravilhosa. Eu vou fazer a estreia. Dia 15, quinta-feira, Teatro Corinthians. Loucos por Rio. Vou fazer ele no show novo lá para vocês. Teatro Corinthians. Eu não sei por onde que compra, que eu estou meio perdido, mas pá e tal. Se localiza aí. Não, Google. Se localiza aí. Teatro Corinthians. Eu estarei lá no dia 15, quinta-feira. Na sexta-feira, na sexta-feira, agora é outra, bicho. A outra. Hoje é terça, né? Loucos por Rio. Não perca, meu Gluglu. Meu Gluglu, que prazer ter você aqui. Realmente, Catrícia. Eu te vi... Eu não te vi há um tempão. Aquele personagem que você fez, aquilo ali marcou a nossa... Eu ligava o Zorra Total só para ver você naquele personagem. Eu não ligava para ver o Rabelo. Eu ligava para ver você, cara. Para ver você. Até eu ligava para ver ela. Aquela... Está apagando. Aquilo ali pegou geral. Aquilo ali. Tanta gente usou aquele bordô ali. Tanta gente fez daquilo ali até o... Está apagando, né? Virou meme demais. Virou. Muita coisa. Operação policial. Virou um monte de coisa. É. É a Operação Lady Kate. É verdade, teve. É verdade, cara. Agora, Catrícia, se você tivesse que fazer uma pergunta para a Lady... Kate. A Lady Kate. E qual é a pergunta da Lady Kate para a Catrícia? Qual seria essa pergunta? Para a gente finalizar aqui a parada. Catrícia. Como é que é o nome dela? Catrícia. Por que é que tu não se veste um pouquinho melhor? Um pouquinho mais de brilho? Botar uns colar, umas coisas? Esse cabelo me guarde em Catrícia. E o que você perguntaria? O que você perguntaria para a Catrícia? Cadê você, Lady Kate? Cadê você? Você gostaria de voltar com ela? Gostaria. Poderia fazer aí um... Ah, o público é afim, né? É, cara. É para eles que eu faço. Porra, é um personagem que eu amo. É um personagem realmente que poderia voltar a qualquer momento que... Está aí esse personagem, né? O personagem é da Globo? O personagem é meu. É teu, né? É. Então, você pode fazer a Praça Nossa com os personagens, né? Posso. Pode fazer tudo. Você seria um sucesso na Praça Nossa, sabia? Pois é. Porque hoje em dia, o programa de humor que tem hoje é o quê? A Praça Nossa, o que mais tem de humor assim que você... É complicado, né? Eu acho que a TV aberta devia investir mais em programa de humor, porque o povo precisa rir. É verdade. Acabou, né? E não é todo mundo que tem dinheiro para pagar streaming. Então, você tem que... Você precisa contar com uma TV aberta, com espaço para o humor. Gente, por favor, todas as televisões, fazer esse apelo para vocês também. É verdade. Lobo, Record, né? SBT, Band, todos. SBT tem ainda a Praça Nossa que está lá e é sucesso até hoje, para você ver como é que o público gosta do humor, né, cara? Sim, mas o que acontece? Eu fiz aquele homem? Eu fiz lá na Praça Nossa. Fiz? Fiz. Na homenagem para o Carlos Alberto. Tu tem que fazer o Lady... A Lady Kate. A Lady Kate lá. Pô, ia ser um sucesso. Queria, queria fazer o filme dela. O filme da Lady Kate. É, merecia muito, hein? Merecia muito mesmo. E outra coisa, você sabe que a rir... As pessoas fizeram uma pesquisa que quando você rir, você tem que pelo menos dar umas 40 gargalhadas por mês, porque você evita rugas e você tem... A vida fica mais longa, porque você combate o estresse. Então, as televisões tinham que ter programas de humor, realmente, para as pessoas poderem se divertir, rir e tal, blá blá blá. É saúde, né? É saúde, gente. É saúde. É uma questão de saúde, rir. É saúde, bicho. Eu vou... Olha, eu vou... O pessoal vai ver essa entrevista aí e, de repente, o Carlos Alberto te chama para fazer o... Ai, bicho, vai ser show de bola, porque, olha, ele está precisando, hein? Porque aquele teu personagem... E é teu personagem? É meu. É meu. Isso aí... Isso é um tesouro da mão, cara. Né? Sim. Pessoal, vamos aplaudir a nossa... Vamos lá, Catiusca Camoro, que estava conosco. Obrigado. Agradecer a audiência, foi fantástica a audiência, batendo porra, audiência, audiência, audiência. Bacana. Muito obrigado pelo seu carinho. Se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, porque é muito importante a sua inscrição. Toca o sininho. Estamos aqui terça e quarta ao vivo, são exatamente agora 11 horas e 36 minutos. Isso. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. E amanhã estamos aqui de volta, né, cara? Amanhã estamos aqui de volta. Quem é que vai estar aqui amanhã? Amanhã o Anderson do Molejo. O Anderson do Molejo. Isso. Anderson do Molejo. O Molejão vai estar aqui amanhã. Vamos aqui amanhã sambar. Chega onde você vai, que eu vou varrendo. Chega onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, 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 vou varrendo. Amanhã estamos aqui ao vivo, a partir das 8h30. Valeu, galera. Muito obrigado. L'Entrecote de Paris. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado ao BetPix. Obrigado aos nossos apoiadores. A Más Cabelo. Obrigado ao Supermarket, porque Supermarket é preço. Isso é perto, é Supermarket. E obrigado ao Yaman Burger Vibration. L'Entrecote de Paris. Ao Entrecote de Paris, que é uma delícia, que é uma delícia, cara. Quem mais? Quem mais a gente tem que agradecer? Quem mais a gente tem que agradecer? A todo mundo, ao BetPix, Ponteo. Agradecer a Deus que está sempre aqui com a gente. Obrigado, senhor. Muito obrigado pelo carinho, por essa proteção. Muito obrigado, fique com a gente. Valeu, tchau, tchau, galera. Obrigado, Clube Luzardo. Se inscreva no canal. E aí E aí